Boa noite, BAN TV, a TV da Música Eletrônica. Hoje, finalizando a nossa etapa, a nossa bateria de workshops no segundo mês da Música Eletrônica. Por que segundo mês? Porque o ano passado nós também fizemos, então, sempre nos meses de carnaval, ainda bem que é só um, por enquanto, nós vamos realizar o mês da Música Eletrônica aqui na BAN. Esse mês nós tivemos muita cultura, muita informação, os equipamentos que nós temos no museu, equipamentos que nós não temos e gostaríamos de ter, explicamos ali as funções deles. Falamos aqui de vários estilos musicais com pessoas consagradas e hoje, mais uma vez, a gente tem aí a satisfação de estar recebendo pessoas importantes que fazem um trabalho magnífico, por isso foram convidados. E temos aqui do meu lado um cara que vai representar você, que está na posição de fazer a pergunta, o que o mercado espera de você. Então, você faz as perguntas, participa de alguma escola, participa de algum clã com alguns amigos, alguns DJs e cada um fala o que imagina, o que pensa. E aqui a gente trouxe para saber a opinião de dono de clube, de booker e também de um cara que quer chegar lá. A todos vocês que estão aqui presencialmente, muito obrigado, desculpe pelo atraso. Está aberto, então, para assim que nós começarmos, vocês também fazerem perguntas e vamos fazer um bom workshop. Vamos começar aqui, gostaria de começar dali, mas vamos começar daqui para explicar a figura do Luca. Luca, quanto tempo você começou a fazer o curso? O que que te leva a querer trabalhar com música? Bom, eu sempre gostei de música, desde criancinha, minha mãe me colocou na música e eu me apaixonei por música. E quando a gente chega numa idade, a gente começa a frequentar os clubes. E eu ouvi o DJ e falei, nossa, aquilo é muito legal, o cara controla a música, o cara controla a emoção da pessoa, do que ele está sentindo ali. Aí eu comecei a ouvir vídeo na internet, eu comecei... Aí eu cheguei na BAM, cheguei na BAM, fiz o curso com o Manel, falei, nossa, é isso que eu quero. Comecei a trabalhar, tocar, aí eu falei, mas calma, quero entender melhor de música e eletrônica, vamos fazer produção. Fiz o live, falei, meu, gostei de live, mas vamos entender um pouco do outro... Aí eu fiz Logic, estou começando a ver o FL, aí eu falei, putz, é da hora de tocar CDJ, mas, pô, vinil também é legal. Aí eu comecei a fazer vinil, eu já estou aqui, sou filho da BAM, querido da BAM. Bom, vale lembrar que pelo senso democrático, você que é ex-aluno de outra escola, ou você que nunca fez curso aqui na BAM, que de repente nem conhece a BAM, nunca nem veio, não tem problema. A gente realmente escolheu o Luca exatamente pela questão, porque se você for colocar aí nos pingos, nos isos do mercado, o que ele está fazendo, teoricamente, é o correto. E vamos entender o que mais falta. Gostaria que o Nilson se apresentasse, Nilson, para que todo mundo pudesse conhecer você um pouquinho mais. Eu sou o Booker, trabalho na Fus Talent, fui DJ durante um bom tempo da minha vida, acabei indo para esse lado, atrás da mesa, fiquei um bom tempo com a Bside, que era uma outra agência, de um DJ bem renomado no Brasil. O da Lanese. Isso, acabei indo para a Plus Talent, ela teve toda uma mudança agora, ela se tornou uma multinacional, uma corporação internacional, que é a CIFX. Eu fiquei um tempo afastado, durante um ano, tomando conta só do Mark, eu sou meio que o personal Booker dele, assim, direto, e voltei faz recente, faz duas semanas que eu voltei nessa fase nova da Plus Talent, assim, para fazer parte da equipe lá de Booker, que tem uma galera que faz, é uma agência, não é mais só uma agência de DJs, é uma agência de eventos grandes, tem o Tomorrowland, tem... Então, para quem não conhece, para quem não conhece essa empresa que você está dizendo que é multinacional, a empresa que, de repente, tem os direitos ou tem uma participação de 1% ou 50%, não importa, o que essa empresa representa, o que ela faz aqui na verdade? A CIFX é considerada a maior empresa de entretenimento eletrônico do mundo, é dona do Tomorrowland. E comprou metade do Rock in Rio, então não é só o eletrônico. É, aqui não é só o eletrônico, não citei, porque o Rock in Rio já leva o nome Rock, enfim, ele tem ali... Bitport. Bitport também. São empresas, não é? É uma corporação que tem o aglomerado de empresas que fazem parte do negócio dela. E aqui no Brasil, a Plus Talent é a única. Muito bem, olha só, atenção, SFX, estamos à venda, qualquer coisa somos assim. Brincadeira, brincadeira. Facundo, boa noite. Boa noite. Queria que você também se apresentasse. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom, meu nome é Facundo Guerra, eu comecei a trabalhar como empresário de entretenimento há 10 anos atrás com o Afamado Vegas, um clube que deixou saudade aí no Baixo Augusta, que no final das contas acabou criando essa região do Baixo Augusta. Depois disso, eu abri mais seis projetos, entre eles Volts e Carniceria. Depois eu abri o Lions, que é um clube que tem ali no centro. Fui para o Joia, que é uma casa de show para 1.500 a 2.000 pessoas e festas grandes. Abri o Iate, depois abri o Riviera, que é um clube de jazz barra restaurante com o Alex Atala, ali na Consolação Copaulista. Recentemente abri o Panam, que é um clube de rooftop ali no alto do Maxud Plaza. Esse eu acabei de abrir faz um mês, mais ou menos. E eu tenho mais uns oito projetos para entregar nos próximos dois anos. Entre eles, vão desde Planetário, passando por um outro clube de crowdfunding, passando por uma casa de show onde era o antigo Aruanta. A gente vai montar uma casa de show ali. E aí eu penso em entretenimento no sentido mais amplo. Música ao vivo, cinema, restauração, gastronomia, drinks. O Pollux, que é um dos professores aqui da banda, trabalha comigo ali no Joia, no projeto do Joia. A gente está fazendo cinema também. Dentro do Joia, um projeto chamado Finestésia, que é um dos projetos mais legais que eu já fiz na vida. Tenho um puta no orgulho dele e da equipe que trabalha com ele. E é um dos projetos mais inovadores e não é só que aqui no Brasil, é no mundo. Não tem uma outra situação como Sinestésia em qualquer outro lugar do mundo. É um projeto que está sendo super bem sucedido nos últimos tempos. É difícil vender ticket no Brasil, a não ser que você seja Tomorrowland. Não, também não é. Mas deram soldado em algumas horas. Eu lido com os clientes, então eu ouço bastante dele, pô, está difícil. Está difícil vender ticket, mas a gente, ainda bem no Joia, a gente não pode reclamar. A gente vende bem. Teve até uma crise no mercado de entretenimento, um ano atrás eu poderia dizer isso, com o fechamento de algumas empresas, com o gel. Deu uma chacoalhada, acho que foi a bolha, né? Também porque tivesse uma bolha, estava meio inflacionado. Mas a gente começou, a gente sempre aposta na vénio pequena. E cada vez as vénios que a gente vai abrindo, cada vez estão ficando menores. Então, a gente está pensando em entretenimento no sentido mais amplo, que envolve desde imagem, passa por circo, às vezes, não no circo no sentido clássico, mas circo no sentido de entretenimento espetáculo. A gente passa por gastronomia, drinks e clubes, é o quarto, o pano é o quarto clube que eu monto. E dentro dos projetos novos tem mais um. É isso. Não tem nenhuma escola de dia aí, não, né, Facundo? Bom, o Facundo não sabe, nunca tive o prazer de estar com ele pessoalmente, a primeira vez. E já falei para ele, cara, quando fui no Vegas a primeira vez, achei lindo aquilo e queria te contatar para montar alguma coisa, cara. Porque isso aqui é lindo, lindo, lindo. E eu realmente me eslumbrava com aquele lugar. E gosto de empresários visionários como você, que arriscar, qualquer empresário arrisca, é claro, né? Mas ter uma direção, ter um senso para onde vai atacar, né? Então, vejam que Facundo é importante aqui pela questão que não é só o eletrônico, não é? Então, às vezes, quando o cara faz o DJ, faz o curso DJ ou produção, fica habitulado somente naquela história ali. De repente, o cara pode ser um puta produtor de trilha de cinema. O cara pode ser um puta descontecário de TV, que não vai mixar, evidentemente, falando, né? Então, isso é legal também, vocês sacarem, não é? Então, o mercado, às vezes, também espera isso. E, às vezes, enquanto vocês estão sempre na mesma tecla ali, tem um mundo de oportunidades para se abranger. Porque um exemplo é o próprio Polux, que ele citou aqui, que é o nosso instrutor do curso de VJ. Ele também fez o curso de DJ. Nem foi aqui na banda. Quando nós nos conhecemos, a gente abraçou, como a gente sempre faz com os alunos. E ele falou, pô, esse lance de VJ está rolando, está rolando. Pô, hoje é um cara que faz excelentes trabalhos, né? Até o trabalho do VJ, desculpa te interromper, mas até ele foi redimensionado ao longo dos anos. Que era só um açúcar para a festa. E, hoje em dia, o trabalho do Polux dentro do Jóia é tão importante quanto a banda que está perfumando ali. Foi até redimensionado, pensar com o Mapping ou até o VJ, como você estava falando, a música mudou nos últimos 20 anos. Se você for pensar na música eletrônica dos clubes que a gente frequentava nos anos 90. Poxa vida. Inclusive, Nilson participou da Toco. Eu comecei lá do... Toco é... posso falar para vocês, sem brincadeira alguma, que é uma das mães, vai. É uma tia dos clubes que a gente conhece hoje, não é? Naquela época, a Toco, principalmente a Boate em cima, a Sound Factory e, pela cá, o Hells. Exatamente. Então, não é... quantos clubes duraram 25 anos? É. Pouco, né? Pouco. Pouco agora também, né? Voltou. Não, a Overnight. A Overnight que voltou. E, talvez, o grupo lembra quando saía a madeira dos caras, os donos da noite? Ainda sabe, é o mesmo grupo ainda. Mas vamos lá. Olha só, Luca, você como o representante, não é? Qual pergunta você gostaria de fazer para um booker da maior agência de didis do Brasil e para um empresário que tem essa dimensão de entretenimento? Bom, que eu me pergunto direto, o que ele precisa saber, o que ele precisa fazer para ser bocado? É o que ele precisa vender, no começo ou no final, ele precisa vender. Se for um novo talento que eles vão apostar, no final, ele precisa vender. Precisa ser bocado, desculpe, pela agência, ser contratado ou ser bocado pelo club? Ou pelo cliente. Todos os dois. Você precisa ser pela agência para vender para o cliente. Nem sempre. Você pode ser um DJ. Existem vários DJs que não são agenciados e... Que tocam. Que tocam. Não, sim, sim, sim. Eu acho que assim... posso começar? Claro. Eu acho que hoje em dia você tem duas situações que são muito importantes. Sei lá, na década de 90, tá? As redes sociais mudaram o mundo, mudaram os clubes, o mundo, mas mudaram principalmente os clubes e a música, até. Eu me lembro que o Mark, quando eu tinha atualidade, eu ia ouvir o Mark, onde ele tocasse, eu estava atrás do Mark. Ele tocava em trio elétrico, eu estava lá. Ele tocava no Love, eu estava lá. Eu era fã do Mark. Você já foi na Parada da Paz? Sim, sim. Parada da Paz. Parada da Paz. Exatamente, Parada da Paz. Uma imagem que eu nunca vou me esquecer é do Mark tocando no alto daquele caminhão de som. Passando. Então, 20, 30 mil pessoas atrás dele. Exato. Então, o Mark, na verdade, ele era uma espécie de um messias. Ele tinha um poder de atração de público que era gigantesco, que passava muito antes pela técnica. Sempre foi um excelente DJ, sempre foi um difusor de um estilo musical que nasceu no underground de Londres, onde quer que seja, e veio para São Paulo e continuou no underground. Naquela época, você ainda falava de underground e mainstream. Perfeito. Tinha essa distinção muito importante. Exato. Então, os grandes DJs, você pode falar do Mal, do Mark, os DJs que têm esse poder de trazer público, eles se especializavam na técnica e no acesso ao conteúdo. A bolacha vinha da gringa, ninguém lembra que você chegava na loja. A cidade, o W-plaint, não sei o que. Exatamente. A menina trabalhava na loja. Era aquele cara que ia pegar, tinha briga entre os DJs para ver quem que pegava o vinil antes, porque naquela época a gente não estava na área da informação como está hoje, que a música dura um mês. Naquela época, você tocava, eu toquei várias músicas durante um ano, um ano e meio. O Mark tocou muito. Várias. Inic City, sei lá, Outer Lente. Até hoje ele toca. Eu até sinto um pouco antes de você pegar um front, quer dizer, o Headhunter, que é o que é mais bom para pôr, tocou três anos nos lugares. Sim, tocou muito. Era hit de noite. Então, tinha aquela coisa de só o DJ ter aquele som. O Mark, ele se destacou muito disso, que na época era a Jungle, não era nem... Era a Jungle, exatamente. Estava na transição e você tinha que ir lá na Sound Factory, na Penha, para ouvir aquilo. A primeira vez que eu entrei na Sound Factory, eu tomei um susto. Eu falei, aqui é onde eu estou. Com os drag queens ou com a música? Com a música. Com tudo, na verdade. O drag queens eram hostes lá, para ter uma ideia. Eu saí, eu lembro até hoje... Era sensacional. Eu saí da Toco no intervalo da matinee da noite, o Rodrigo Barney falou, vamos, vem cá que eu vou te mostrar um cara tocando lá na Penha. Eu cheguei lá e falei, meu, que lugar é esse? Entrei, o cara tocando daquela forma, eu nunca tinha visto, eu já tocava, só que fazia o básico. Fazia, mixava, normal, como um DJ normal. Vamos dizer assim. Eu vi o Marco tocando, eu falei, isso é surreal. Sendo que, como ele falou, ele era o Messias, aquilo acabou influenciando tanto que a própria Toco se balançou um pouco, principalmente na matinee. Aí todo mundo foi para o opa, peraí, a gente precisa trazer esse cara para cá. Exato. Então, aí, meio que começou, foi a primeira vez na vida que eu vi um negócio de passe de artista. Ah, você é da Sound? Mas, peraí, vamos negociar. Vem para cá. Então, começou, não tinha um manager, não tinha um booker, não tinha ninguém. Era o direto artista. Era o direto artista. Mais ainda, o Marco, ele sempre foi um showman. Sim. Então, antes de ele ter uma puta de uma técnica e um puta do conteúdo que ele ia buscar, ele pegava a picape e colocava a picape no ombro. Quer dizer, para quem estava ali na frente, nós que conhecemos do mixer para trás, a gente sabe que isso é um artifício para os olhos. Mas, para o público, aquilo ali era showman. O Marco sempre foi um showman. E tinha a questão que todos os DJs eram um... Hoje tem muito essa coisa de mão para cima, pular, etc. Na época, não. Não, não era. Exato. Qualidade de sol. Tem uma foto clássica que eu me lembro do Mal, no Skull Beats. Ele era... A capa de todos os dias já sabora. Sim. E aquela foto, ela tem um conteúdo quase religioso. Com certeza. Então, na verdade, o DJ, naquela época, na década de 90, ele era uma antena de raça, ele era um difusor de cultura. Você ia no clube e o DJ era o padre. Até os clássicos da House, em Chicago, os grandes clássicos falam, a gente está fazendo um culto. Mas é um jacking da House. Exatamente. É um documento jacking da House. Essa foto que ele fala, que vocês já devem ter visto o livro, da Claudia Sef, era o último DJ da última tenda no Skull Beats. Então, todas as tendas fecharam, todo mundo estava descendo e o Mau Mau ia entrar. Eu lembro até da primeira música que ele tocou, foi Inner City, o Rizzi United. Não, o remix é de Rizzi alguma coisa, a música é United. É o lado B do disco. Eu lembro até isso. Aquela música é bem na hora que ele entrou e colocou aquela foto, né? Então, era uma multidão que ia atrás do Mark, do Mau Mau, do Anderson Noys. Do Noys. Então, eu não vou me estender, senão a gente vai falar uma lista aqui. Só que naquela época tinha essa coisa de... o DJ, ele era uma banda ambulante. Você queria ouvir o som daquela banda, você ia atrás dele. Só que veio a área da informação. Então, hoje é muito fácil. Aí corta. O que aconteceu? Eu, como clube, eu trabalho como uma padaria. Um clube não é muito diferente de uma padaria. Eu vendo ticket. Para eu vender ticket, eu tenho que vender o teu trabalho. Se o seu trabalho é bom, vai, eu tenho um critério mínimo de gosto. O meu clube, ele não vai trabalhar com pop ou trance ou outros estilos musicais, porque ele tem um recorte curatorial. Vamos dizer que teu som está dentro desse recorte curatorial. Tecno, house, eletro e vertentes. Eventualmente, até drum and bass em algumas noites. Até o Mark, como produto, ele é flexível o suficiente para fazer sets que são mais abertos. Ele não está só no drum and bass. Porque também ele está se adaptando ao mercado. Aqui no Brasil, ele precisa fazer isso. Lá fora, obviamente, está fixado. Não, lá fora é só no drum and bass. Tem residência em clubes fixos, enfim. Faz no Fabric, que é uma residência de 15 anos, se bobear. Por aí. Por aí. Inclusive, foi agora. Puta que lá. Mas, porque tem uma cena de drum and bass ainda, fortíssima. Lá é muito forte isso. Lá na Europa, tem essa coisa. Tem de tudo. Enquanto aqui no Brasil, você tem que se lembrar que 80% das pessoas que consomem música, consomem ritmos autóctones. Ou seja, pagode, sertanejo, samba. Não é um estilo. Hã? Não é apenas um estilo. Rock e música eletrônica, em termos de mercado, você está representando 20%. Rock e música eletrônica boa, você está falando de 5%. Casas que toquem rock ou música eletrônica, você conta nos dedos de duas mãos no Brasil. Se você for falar em rock e música eletrônica, o rock ainda, em tese, é muito maior, mano. Eu acho que hoje ele é muito menor que a música eletrônica. Você acha mesmo? O rock voltou para o underground. É muito difícil. Para quem está começando... O que vocês acham? Vocês acham também? Eu acho. Que o rock está menor que a música eletrônica? A música eletrônica está melhor que o rock. Em termos de público. Menos mal, olha só. Muito melhor. Que bom. Que bom. Basicamente, para ele que está começando, a pergunta é, acho que ele quis dizer isso, como eu sou bucado no clube e como eu sou agenciado. A agência, ela presta um serviço. Você é cliente da agência. Ela pega uma porcentagem. Não é, o dinheiro vem depois. Entenda que a gente presta... Às vezes é porque se você não vende, porcentagem de zero a zero. Mas você é visto como um produto. Você é produto. É um produto vivo. Entendeu? Você tem que vender ticket. Se o mercado te aceita, naturalmente você precisa de mais pessoas atrás de você para gerenciar, porque você é o artista. Por exemplo, vamos falar do Mark de novo. Ele não é um cara que fala de contrato, de negociação, de valor, de logística, etc. Ele é um artista, o negócio dele é música. Então, ele tem um booker, que no caso sou eu, que faz o intermédio com o cliente, que negocia, o chato que fala de dinheiro, vamos falar assim, os clientes me chamam assim. Tem o cara da logística, que fala com o cliente de todo o transporte dele, como que vai fazer, etc. E tem os outros bookers que tem ali um produto vivo, famoso, que se os clientes dele, agentes que me procurarem, vai atender, a gente vai pegar a oferta. Eu sei que você quer perguntar, como que eu entro numa agência? Primeiro, eu acho que é você saber o mercado que você quer. Porque tem, cara, de tudo. Como ele falou aqui, você pode ser um ótimo DJ de rock. Você pode ser, existe? É o conhecimento, né? É, pode ser. Eu tenho assim, eu acho que você acaba sendo agenciado quando você, quando querem te comprar. Eu, como clube, quero te bucar, quero te bucar, quero te bucar, o cara vai falar assim, porra, esse cara está sendo muito bucado, esse cara tem um trabalho que dentro do portfólio de artistas que eu tenho, complementa. Esse cara tem uma atratividade de mercado, esse cara complementa meu portfólio, eu quero representar esse cara, porque aí, o que a agência faz? Ela olha para o seu trabalho e cria um marketing em torno de você. Então, você vai ter material, você vai ser trabalhado como artista. Mas, até chegar aí, o que acontecia? Antigamente, técnica e bom gosto musical te levavam muito longe. Exato. Muito bem. Hoje em dia, técnica e bom gosto musical é commodity. Eu costumo dizer que DJ hoje tem que ser um canivete suíço. Na minha época, eu fui DJ, eu era DJ, eu conhecia de música e mixagem. Ia lá, tocava, sabe? Fazer a pista dançar, ok, tinha a minha linha, eu sempre gostei de house. Hoje em dia, tem muita, depende muito do mercado que você quer. Se você quer ser um DJ de DM, entenda que você vai ter que ter uma foto bonita, uma rede social muito grande, ter aquele som, ter que ser produtor. A performance não é só a mixagem, você sabe disso. Audiovisual também. É o conceito em geral. E o teu marketing é seu. Então, o rede social hoje, eu estou vendendo mais uma vez ticket, eu sou uma padaria. Você vai me trazer 300 pessoas numa determinada noite e você vai me cobrar, eu vendo a consumação mínima a 50 reais, disso tanto fica para mim na taxa de retorno. Você vai me cobrar 2 mil reais para fazer isso, porque é um cachê relativamente alto hoje para São Paulo. São Paulo, sim. E olha, cachê de DJ há 10 anos atrás, relativamente bom em São Paulo, era 5 paus, 10 paus. Hoje em dia, 8. Hoje em dia é 2 e está caindo. O que quer dizer isso? Que se você não tem um portfólio por trás de você que inclua rede social, se você não traz gente... Custo-benefício. É, eu não... Atração, que eu tenho. Não é. Custo-benefício, você tem que entender que... Para ele, é um negócio, é um clube. Que tem assim... Ele gira, ele tem custo. É, eu tenho que manter meus custos. Se você tem... Se você está trazendo gente para dentro do meu clube, classe, eu vou pagar o quanto você quiser, porque para mim não tem artista caro. O trabalho dele, como a gente, é te vender a... Você vai levar 100 reais de ticket para a minha boate. O trabalho dele é cobrar 100 reais por você. E eu tenho que ter esse... Esse nível de garantia. Por isso, eu tenho que me relacionar bem com os clientes, saber a realidade deles, que nem ele brincou aqui, ah, é fácil vender tigreira de turma lá dentro dos clubes. Não, está difícil em geral, mas não é culpa dos clubes, ele está fazendo o trabalho dele. Todo mundo tem... Eu tenho promotores bem intencionados no Brasil inteiro. Só que, galera, a gente está no Brasil, a economia está ajudando muito. E, naturalmente, quando a economia nos prejudica, qual é a primeira coisa que você corta? É o lazer. É o lazer. Todo mundo corta no lazer. Eu tenho uma teoria diferente da tua. Por favor. Por favor. Não, não, o meu negócio... Eu estou falando de uma forma geral, assim. Não, quando você tem o entretenimento, ele é completamente, pela minha experiência, é a terceira crise pela qual eu passo. É uma válvula de escala. Ele é completamente blindado da crise. Pelo contrário, o meu melhor mês histórico foi janeiro desse ano. Por quê? Foi o mês que o dólar foi a três reais. Aí a classe média, a classe média alta, que normalmente viaja para gringo uma vez por ano, ficou e gastou aqui no mercado interno. E, eu vou te dizer mais, se o mercado ficar ainda pior, como são os prognósticos, o nego vai precisar de cachaça para esquecer que está fugindo. Sim. Agora, porque eu vou me aplicar. Corta a camiseta, mas não me corta a cachaça. Eu falei de uma forma geral que é assim, você está aqui em São Paulo, a gente tem uma realidade X. Eu vou dar um exemplo, São José do Rio Preto. É um lugar que tem muitos bares, muito. E tem quatro, cinco clubes. Quando a coisa aperta, para quem sai, é melhor ficar num bar, num poço, que não seja, do que pagar uma entrada. Eu estou falando do Brasil. Eu estou falando de São Paulo porque tem muito público. Eu atendo o Brasil inteiro, então acabou vindo muita coisa. Lá de Belém, de Manaus, de Palmeira do Campeú, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro. Então, eu vou dar um exemplo. Lembra quando aconteceu Santa Maria? Sim. Aquele que eu lembro. Aqui em São Paulo deu uma balançada, mas o mundo se mexeu, uma cidade grande, etc. Teve lugares que acabou os buquins. Acabou. No interior de São Paulo, eu tinha dez clientes e sumiu oito, porque os caras tiveram dificuldades. Claro. Todo mundo foi lá, o clube, etc, não sei o quê. As pessoas não iam, mas então, eu estou falando de uma forma Brasil. Quando vocês falam do valor de São Paulo e a gente fala que tem uma diferença, essa diferença ainda hoje, ela se dá mesmo com essa dificuldade, com essa economia e tal? Eu acho que para DJ, como ele falou, os cachês, hoje aqui é 2.500, São Paulo é um lugar que, eu não sei se é porque tem muita oferta de DJ e tem muita opção, então é até difícil falar eles, tem muitos DJs, DJs bons. Sim. Mas para fora é diferente, tem uns cachês melhores. O cara está viajando também e é uma atração de São Paulo, né? Tem isso. Eu já morei no interior, ali eu sei como que é. Tipo, falou que é de São Paulo, não é que muda muito, mas tem uma vitrine maior, agrega mais público. O cliente, os caras só servem, por exemplo, o Belândia. É um polo legal de festas. Se ele fizer festas só com os DJs locais, não estou desmerecendo nenhum, ele não vai levar tanta gente como se ele leva um dia internacional. É que é a diferenciação de mercado, é a mesma coisa que tem um gringo no The Edge. Tem mais uma certa atração. Sim. E aqui a gente tem esses nomes também praticamente todos os dias, então, ah, já vi. É, já vi. Só um minutinho que a gente tem uma pergunta no chat, o nosso moderador. Aliás, quem quiser, manda perguntas para o chat que a gente vai moderando e passando aqui. Pois não. Então, uma pergunta, são dois comentários que eu estou perguntando. Então, vamos lá, só para ficar, eu sou a tecla sápia aqui, o Fernando do chat disse que, para você que está aí, para você que está na internet, você está vendo aí o chat, né? Então, acho que não preciso colocar. Mas, espera aí, se o cara está com a tela cheia, ele não está lendo o chat. Então, vamos lá, vamos lá. É tecnologia. Então, o Fernando disse que a agência vai até o cara? Nunca, raramente o contrário. Isso é verdade. Também não concordo, também não concordo. E que outro? Uma frase que é, não existe DJ caro, existe DJ que dá lucro e dá prejuízo. Não, existe DJ caro, existe o DJ que dá lucro e existe o DJ que dá prejuízo. Custo e benefício. Mas é produto também, no final das contas. Total, exato. Eu não estou tentando ser o capitalista selvagem, mas o lugar tem que se manter. Se não fecha, o DJ não tem onde tocar. Para quem está começando no mercado, respondendo a sua pergunta, a gente deu uma puta de uma volta para chegar aqui. Mas é que tinha que passar um pouco de... Eu tenho a resposta para você. Você entra lá trabalhando como ele e está fechado. A primeira coisa, garantir técnica e produto. Você vê como produto. Técnica e bom gosto musical. A segunda coisa, a união faz a força. A coisa mais legal que tem hoje em São Paulo, e eu estou falando de realidade de São Paulo, são os coletivos. Estou falando para um outro tipo de... Porque depois, de dentro do coletivo, você se destaca. Então, quais são as festas mais legais que tem hoje em São Paulo? Free Beats, Metanol, Voodoo Hop, Selvagem. Tem um monte de festa em São Paulo. Primeiro, comece a frequentar as festas que têm algo a ver com o teu tipo de som. Veja o que os caras fazem e se junta com um bang de gente. Você, em coletivo... Eu, por exemplo, hoje, dentro de um clube, eu não buco mais DJ a DJ. Mesmo porque eu vou ter que ter uma pessoa só para fazer isso. O que eu faço? Eu buco um coletivo. Que vem e dentro do coletivo eles se arrumam para tentar descobrir. Eu não me preocupo mais. Eu acho que o último clube que ainda buca DJ é o Dead, do jeito, assim, um a um. Inclusive, eles têm as próprias agências. Ele tem as festas. Ele tem a própria agência dele. É, que ele usa para distribuir os artistas. De agências. Mas, do meu lado, eu falo, porra, eu quero Free Beats, eu quero Metanol, eu quero Voodoo Hop, eu quero Selvagem e tudo mais. Eu compro o bang, que vai ter X% do meu faturamento, com um mínimo de tantos por cento de cabine. E dentro do bang se arrumam. Eu já vi a Voodoo Hop e começou desse jeito. E dali se destacaram alguns DJs. A Metanol com a Kim, que é um outro tipo de sonoridade. Estou te falando, assim, bem no comecinho. É um outro nível, depois você chega num outro nível. Ele está falando bem o que acontece aqui em São Paulo. Então, primeiro, vocês têm que saber o mercado que vocês querem. Se você não saber o mercado, você vai ficar perdido. Porque é totalmente diferente. Falo que não é essa coisa mainstream, underground. Existe... Vamos desenhar essa igreja do mercado. Você está se referindo ao estilo? Você está se referindo... Ao estilo. Pronto. Naturalmente, se ele tocar EDM, ele nunca vai tocando D&D. Então, não adianta ele querer se juntar com a galera do D&D, porque o som dele não bate. Sim. Ele não vai conseguir tocando lá. Ele não vai levar público. Volta aquele... Não, você não vai ter espaço. Eles não vão abrir. Não é que eles não gostam do IDM. É que não é o perfil. Não é o perfil deles. Aquele tipo de som, você é um DJ que não se enquadra para eles. Mas outros clubes, vou ficar listando nomes, que talvez você funcione. Só que aí entra isso que o Facundo falou. É custo-benefício. E às vezes a resposta, desculpa, não é nem o mercado. Foda-se o mercado. O clube não está te bucando? Junta mais cinco chapas, compra um sound system ali na Santa Efigênia e faz você a sua festa. Muitos começaram assim. É. Muitos começaram assim. Ou então, pega uma casa abandonada, invade aquela porra, bota um bar e faz a tua festa. Porque se vender para DJ, como DJ para um clube, te juro, não é futuro para ninguém. É difícil, cara. Dá, dá. A pergunta que teve ali, a agência vai atrás, se dá ao contrário, nem tanto. Porque a gente recebe muitos e-mails, ó, só tal DJ. Não, mas se um cara... Não sei, desculpa. Vamos interpretar de uma outra maneira. O Zezinho está fazendo sucesso lá na outra agência. Não há um interesse da sua corporação, como empresa, ter esse produto do seu lado? Naturalmente, temos a porta aberta. Mas no sentido do Luca, ou vocês, ou você que está aí assistindo, precisa, para aparecer, precisa muito. E mesmo assim ainda tem muita gente. Não vai nem dessa de agência para agência. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu, inclusive está na Plus Talent. Há dois anos atrás, eu estava na internet, e apareceu um DJ X, uma música patrocinada. Eu dei play. Eu falei, nossa, legal, é um gringo. Ele tem um nome estrangeiro. Aí eu falei, aí eu fui, cliquei, descobri que o muleque era de Curitiba. Aí eu comecei a olhar, ele tocava no clube legal em Curitiba, quinta, sexta e sábado. Tinha um monte de gente em redes sociais, etc. Aí eu comecei a buscar mais, um cara que já estava envolvido com uma gravadora, com selo. Amigo, tudo bem? Você tem agência? Não. Você quer entrar aqui, fazer um trabalho, devagar, etc? Esse cara é o ripou. Não, o Gabriel mesmo. É o Gabriel mesmo. Sem querer, particularmente fui eu que achei, na internet. Mas aí é um caso... Olha o nível de maturidade que o cara já estava. Exato. O cara já estava com o ripou de quantos anos? Tem 22 agora. 22, mas ele está tocando há quanto tempo? Há dois anos. Hoje a molecada é muito rápida. A molecada é muito rápida. Com certeza. Muito, muito. Naturalmente ele estava no lugar certo. Então tem casos como o cara citou também. Tem, ele é meio, é um caso isolado assim, só que é um seu. Ele estava fazendo o dele ali, primeiro. Ele estava produzindo, estava correndo atrás, ele estava indo no clube que ele gostava e que tinha a ver com o som dele. Ele dava o set dele para os promotores, olha, está aqui, ouve. Então, naturalmente tem uma questão de... Mas, Nilson, se ele tivesse postado um... Fazendo pergunta aqui, sendo da galera aí. Se ele tivesse postado um set patrocinado, você ia clicar da mesma forma assim? Eu ouço, aparece assim, é que tudo me chamou a atenção. Entendi. Me chamou a atenção o logo dele, o logo... A forma que ele agiu. Então... Seja a gente dele, estava... Não foi mais a imagem que ele passou para mim naquela hora. E era uma música, no caso, assim. Eu gosto muito de arte, etc. Não sei o que, eu olhei ela, algo tudo em 3D. Chamou a atenção? Chamou a atenção e eu falei, day play. Na hora que eu day play, eu falei, nossa, que produção. Tipo, isso é gringo. Aí eu fui olhar, não, não era. Era uma produção dele? Era uma produção, eu perguntei. Ele produz, ele perguntou. Aí ele pode até não ter, pode até não ser muito maduro do ponto de vista de idade. Mas olha a maturidade intelectual. Ele fez um curso. Antes, quando tinha 16, 17. Tudo bem, mas a maturidade do trabalho dele. Então ele já sabia o que ele queria, ele já sabia como expressar isso. Ele queria, ele se espelhava dos caras. Tanto que fez você clicar e fez muitas pessoas clicar. Sim, ele sabia para onde ele queria ir. Ele não estava naquela coisa, não, eu vou fazer um tecno, um future house, eu vou fazer um deep house. Não, eu quero ser IDM. Então ele meio que correu e produziu uma música e começou a lançar em selos que tinha a ver, etc. E acontece outros artistas, é que assim, a gente tem um mercado bem diferente. O Daniel lida aqui em São Paulo, uma cena, não vamos falar meio swing e underground, mas é um pouco. Eu já lido meio, a gente trabalha com IDM, com F-Tampa, com Barude, Iborato, a gente tem o Mark. Então a gente acaba, tem que ficar de olho em todos os mercados, assim, para a gente, ainda mais... E se a gente for ver a história das agências, elas praticamente, elas seguiam muito aquela questão do mal, do Mark, da questão dos caras que eram seguidos, não é? E isso também acabou mudando. Nesses 10 anos, o que vocês acreditam que tenha mudado nesse cenário de aparecimento de artistas e de, vamos dizer, sub-sub-subgêneros musicais? Porque é o EDM, é o tech, é o tech house, é o house, é o nosso progressivo, é o future house, é o gangsta house, é o eletro house. Como que vocês acharam isso? É o que eu falei. É house, não, house, tech, no trance, drama, base, ponto. Aí você tem ali quais existem essas diferenças. E a cada... Às vezes eu vou comprar música, eu chego lá e eu... Mas que inventaram outro nome aqui de estilo, pô, aí... Eu costumo falar, eu vejo dessa forma que, assim, hoje tem DJs e artistas. Tem alguns DJs que se tornam artistas. Vamos falar coisa no pop para ficar mais fácil. Sim, ótimo, por favor. David Guetta. Todo mundo fala, ah, David Guetta, toque DM. Ele foi um ótimo DJ de hip hop, ele foi um ótimo DJ de house. Aí ele começou, aí no house ele se tornou meio pop, fez algumas músicas que ganharam, investiu bastante em mídia, rede social, inclusive, estava estourando, etc. Estava tendo esse boom mundial. E hoje eu não vejo mais ele como um DJ, eu vejo ele como um artista pop. Ele é uma banda. Ele é uma banda. A própria EDM que vocês falam, etc. Ele faz um show, né? Ele não toca, ele faz um show. Esse próprio estilo, o EDM que vocês falam, ele tem esse music, na minha... Posso estar errado, vocês me corrijam. Não, não tá. Apareceu a partir do momento que o David Guetta se juntou com o Black Eyed Peas. Sim, sim. E falou, vamos fazer aquela música. O que é? You got a feeling? É isso? I got a feeling. A partir daí, pra mim é pop aquilo. É uma música pop. E tá aí, você vê o último álbum dele. Eu não chamo de pop. É pop. Mesmo porque até os grandes, até os cantores e cantoras começaram a se apropriar desses produtores pra repaginar o seu próprio... É aqueles grandes. Acho que depois o David Guetta ali, acho que depois o David Guetta ali, ele cresceu tanto que os outros falaram, o Black Eyed Peas ninguém conhecia. Os caras se tornaram grandes dessa forma, eu vou me juntar com o DJs. Lógico, lógico, lógico. A Rihanna explodiu com uma produção do Calvin Harris. Não, aí é o cara que vai lá e cria o mercado, como o Facundo falou, como eu também falei, né? Esse mercado praticamente não existia. Ele foi vizanário. Quer dizer, se a gente for falar de house com o rap, já existia. Snap, Mera Healer do Ball e Companhia Limitada. Mas que tenha tido esse boom e esse investimento americano de vamos bombar isso aqui. Se juntou, colocou o DJ no palco. É. Então, basicamente, você tem que, quando você tá com medo, você tem que achar seu mercado, o que você quer e compra atrás. Facundo, explica pra gente nesses 10 anos de cenário que, assim... Pra mim, eu vejo pela... Eu vejo dois casos, o Vegas e o Lyons. E entre um e o outro, eu tenho o Facebook. O Vegas é um clube pré-Facebook e o Lyons é um clube pós-Facebook. Pré-Facebook, o que eu tinha que fazer de divulgação? Filipeta, Flyer, toda aquela cultura do Flyer que você participou também em algum momento da tua vida. Naquele momento, o DJ, ele trazia... Ele era um emissor de cultura, então ele tinha um secto de fãs, as noites tinham sonoridades bem definidas. Se você queria ouvir Dranding Base, você sabia qual noite frequentar e tudo mais. Ou House, você sabia qual era a noite do Love. Tecno, você sabia qual era a noite que tinha no Dead. Ou tinha circuito pra ouvir técnico. Tecno, técnico. Tecno. Tecno. Tinha a Tecnova, tinha a Louca, tinha o circuito e tinha a House. Sim, você tinha todas essas noites que eram... Que propunham um estilo musical e dentro de cada estilo musical você tinha as sumidades, então, os padrecos que representavam aquela cena. Depois do Facebook, os clubes, na minha interpretação, ou pelo menos foi o que aconteceu comigo ou com os meus clubes, eles deixam de ser clubes onde a música é o ambiente ou é o assunto mais importante, eles se transformam em clubes sociais. O que eu quero dizer com isso? O evento do Facebook, que é aquela mina que você está afim de pegar, que clicou, que vai no evento, que você cutucou, enfim, ele acaba servindo como uma extensão das redes sociais, da tua rede social. E aí, nesse momento, é um momento em que a música pop invade todos os clubes, inclusive o Dead chegou a ter uma música pop, uma noite pop. Segunda-feira de rock lá. Segunda-feira de rock, mas isso sempre foi. Então, os próprios clubes, eles começam a ter uma música mais palatável para os ouvidos, mais fácil. Por quê? Porque a música passa a importar menos. O que importa é... A música acaba virando uma música de fundo. Estou falando de grossa maneira, tá? Sim, 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 sim. Tem, lógico, que tem nuances. Está certo. Nisso que eu estou falando. Então, a música começa a ser uma música de fundo. Não importa o que está tocando. Eu quero ir para ver porque meus amigos clicaram que vão comparecer no evento. Ou que aquela mina que eu quero pegar está no... Sim, sim, sim. Disse que ia. Sim. Então, o clube começa a ser uma espécie de uma extensão física da rede social. A música passa a importar menos. Todos os grandes DJs que tínhamos, eles têm que se reinventar porque eles são pegos no meio de uma mudança radical de comportamento. Eles falam, porra, eu não tenho... Eu nunca fiz meu trampo como de rede social. Eu sou aquilo que eu conheço. Eu sou o meu som. Eu não sou aquilo que eu... Eu não sei mexer nessa porra desse Facebook. São... É diferente. São... São... Muitos que não acompanharam. É, que não acompanharam e que, no final das contas, acaba criando esse novo paradigma de que o clube, como extensão social. Aí, o que acontece? Cultura é sempre fluxo e contra-fluxo. Alto, baixo, são... Sempre tem um movimento, vai ter um contra-movimento. Festa de rua. A festa de rua, a música importa. Metanol importa, voodoo hop importa. A música é o principal assunto dentro das festas de rua. E o clube começa a perder um pouco de importância. Estou falando de São Paulo, mais uma vez. Lógico que o clima é menos... Então, isso que você falou meio que abrange até o próprio evento, o Tomorrowland. Se você parar para pensar, todos os ingresos são colocados à venda. Você não sabe o line-up. Você não sabe o line-up. É, você vende a experiência e não o artista. Aqui no Brasil foi em três horas. Três horas, acabou. Acabou. Ninguém sabe o artista. Então, é aquela coisa que todo mundo sabe que a galera vai estar no Tomorrowland. E confia no evento. Confia no evento. Confia no evento. Coachella é assim. Sim. O Lollapalooza, de determinada maneira, também, lá na Gringa. É, assim. Aqui no Brasil nós tivemos uma experiência também com o Dream Valley. O Dream Valley, acho que na edição passada, vendeu 25 mil ingressos sem que atrasou. É, é o mesmo. O primeiro, não. O primeiro, eles anunciaram as ações, tudo junto, etc. Porque aí, o que acontece? As pessoas estão procurando o que hoje os publicitários chamam de experiência. Então, as pessoas vão pela experiência. A música é um componente da experiência. Perfeito. O voodoo hop, ou o metanol, o free beats, ou a selvagem, eles entregam uma experiência, uma festa no... Mas também não tem o lance, Facundo, aí, você é dono de clube, pode... Esse lance de não pode fumar, esse lance de não pode beber, atrapalha bastante o lance de um clube, né? Não pode fumar, hoje, esses dias o pessoal falou que... Fumar o quê? Mas, assim, o pessoal não está vendo mais agora se o som do sistema é bom. Está vendo se o tamanho do fumódromo é interessante, é adequado, não é? Inclusive, o novo clube dele tem o melhor fumódromo de São Paulo. O Lions. Eu não fumo, não, o Banan. Ah, é? Não, ainda é. Ainda o Lions tem o puta do fumódromo. Não, mas o que está todo mundo falando é o do Banan agora. Ah, é, que é no alto. Isso, de certa forma, também não é um gosto de liberdade para essas pessoas que estão indo na rua e, de repente, pô, não tem o clube. Cara, mas aí depende do tipo de experiência. Eu, por exemplo, eu tenho 41 anos, eu não consigo ir numa festa de rua, grande parte das vezes, porque a cerveja vai estar quente, a bebida é batizada, você vai comprar uma... Não tem nenhuma segurança, tem nada, tem uma entrega. Acabou, é aquilo aí. É aquilo, mas ainda assim é uma experiência libertária. Para quem precisa de mais qualidade, ou precisa de um sound system mais potente, ou quer ficar até as 6 horas da manhã e quer se arrebentar, o clube ainda entrega um outro tipo de experiência. Com certeza. Então, elas não são experiências que são uma nula à outra. Elas se complementam de determinada maneira. E são diferentes... É, uma mais clara, cada uma entrega uma coisa. Então, respondendo a tua pergunta, mais uma vez, uma volta gigantesca para isso. Não tem problema. É isso, Marcos. Que fosse ele, que é parecida. A gente dá uma volta e não responde. Ótimo, ótimo. Tem essa coisa da rede social que fraturou a maneira como a cultura de... Especialmente de música eletrônica. Até as bandas, por exemplo. Se você vai para um outro cenário de rock, ou até dentro do hip hop, você tem as bandas ficando cada vez menores. Quantas bandas hoje você conhece de nome? Qualquer banda que você falar que você conhece assim de nome, que tem um renome, é uma banda que está no rescaldo ainda dos anos 90. que vem de ticket, que vem de álbum. As bandas ficaram muito pequenas. Banda ainda pior, porque você não tem palco em São Paulo na mesma quantidade que você tem em clube. Exato. Não. Você montar... Agora eu vou montar um palco para 300 pessoas. Ali no Largo da Batata. Onde era o Aeroanta. Por quê? Porque não tem esse palco em São Paulo. Imagina uma cidade como São Paulo, que foi um dos polos de rock no Brasil, na década de 80, não tem um palco para 300 pessoas, que é o palco que forma público. Eu até peço desculpas quando eu falei do lance do rock e tal, mas foi porque eu vejo esses eventos, e aí eu estava me referindo, claro, a esses festivais que aparecem sempre aí, e aparecem umas bandas que eu nunca vi na vida, mas eu sempre vejo muito lotado, todo mundo cantando, e eu falo, caramba, essa cena está boa demais. Pessoal, tem alguma pergunta aqui? Está tudo bem? Pois não? Pergunta? Pode falar que eu vou repassar aqui. Olha lá. Então, é uma pergunta pessoal. Uma pergunta pessoal, então eu vou dar o microfone. Então, tipo assim, eu tenho um contato de um clube, para mim estar tocando nesse clube, ele é bem famoso em São Paulo, não vou citar o nome do clube, mas então, ele pediu um vídeo, um set de vídeo, porque hoje é tudo vídeo, tudo é entre vídeo. Deixa eu só te interromper, você é DJ? Isso, isso, eu sou DJ, então ele pediu um vídeo, set, só que assim, eu vejo que os vídeos de promo, é tudo já bem feito, eu vejo na internet que os vídeos são tudo já assim, chega o DJ, toca uma super balada, tem aquele demonstrativo. Eu já não tenho esse demonstrativo, não tenho aonde estar tocando numa balada para estar gravando algum vídeo. Como que eu posso estar surpreendendo esse... 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 Cara, tem isso. E outra pergunta para a agência, como que a... Onde que a agência está buscando esses novos DJs? Se vocês frequentam as baladas, se vocês veem no line, se ele está todos no line, ou é internet, essas coisas... Você fez curso aqui ou não foi? Não, não fez curso. É uma pra agência, outra coisa. Tá, do meu ponto de vista, ideia boa, você precisa de muito pouco dinheiro para colocar em pé. Zero. Você com um bom celular e uma ideia boa, você pode fazer um vídeo que vai ser visto no YouTube por 20 milhões de pessoas. Então, resta você ter uma ideia boa e você não precisa montar um vídeo onde você esteja necessariamente no ambiente de clube. Meu, bota uma picape numa árvore. E... Deixa seu set embaixo tocando. É, ou então, sei lá, se vira. Tem uma ideia boa, que tem que ser a tua ideia, o cara viu 30 vídeos promos do mesmo jeito. O cara com o clube, botando a mãozinha para cima, fazendo as viradas daquele tal jeito. Você tem que se diferenciar. Qualquer um que está montando um produto tem que pensar que a tua carreira como artista, ela tem que ser pensada como qualquer produto. Se você não vender alguma coisa que ninguém mais está vendendo, você vai ser só mais um. Ou, de certa forma, melhor caminho é a verdade. Cara, não tem um vídeo. Eu vou te mandar meu set. De repente, o cara gosta do seu som, porque lá você não vai ser contratado com um VJ. Mas eu vou te dizer... O vídeo faz uma diferença, se juntar as duas coisas. Mas para o clube, o cara pediu. Eu nunca vi alguém pedir um vídeo promo. É, eu também achei. Sete, ok. Manda seu set. Nunca tinha visto alguém pedir um vídeo promo. Se o cara está pedindo um vídeo promo, é porque isso é muito importante. Você não foi em TV pedir emprego, não? Não. É, mas olha, o que o Facundo falou é tudo, brother. Se eu fosse você, pegava o celular, usava aqui os negocinhos aí. Aí, é o seguinte, pá, toca um set e acabou. Cara, não tem a menina lá que fez sucesso no YouTube porque a mãe tacou a panela na cabeça dela porque ela estava cantando. Não estava cantando, evidentemente. Cara, faça isso, velho. Chama a mãe. Mãe, estou tocando aqui, você dá uma panelada. Tenta surpreender. No estilo diferente... É, o estilo mega diferente. Tiago, não tem pergunta. No estilo diferente, o cara estourou. Vou te responder. Um videozinho gravado no celular, ele cantando. Peraí, tem pergunta aqui, não respondeu ainda. Vamos lá. A pergunta dele, basicamente, é o seguinte, a agência é uma empresa que ela presta um serviço. Poucas agências, eu acho que eu posso perder a minha empresa se eu falar isso, mas vamos lá. A gente não faz o merit do artista, a gente não gerencia a carreira dele. A gente gerencia a questão de bookings dele e dá para o mercado. Ou seja, a gente não faz... Ninguém é manager lá dentro de algum artista. Wilson, só para cortar, você pode explicar para o pessoal a diferença dessas duas ações para que o pessoal que não sabe entender? O booker é o cara que vende. Ou até bookings, reserva. Eu sou um agente de reserva. Vamos traduzir. Você quer buscar um DJ, você me liga, eu te falo. Você me fala a data, eu te ofereço os DJs que tem naquela data. Eu estou falando a grosso modo, claro. Eu ofereço, o cliente, no caso, se interessa, eu quero esse. Beleza, eu negocio o valor e fecho o contrato, passo para frente. Tem a pessoa que faz o contrato, faz a logística, etc. É uma empresa grande. O manager, no caso, é o cara que vai ficar por trás desse artista fazendo... É um empresário, vamos dizer assim. É o cara que vai cuidar do conceito visual dele e vai falar, meu, eu acho que você tem... Tem que fazer. Do produto em si. Vou te arranjar um fotógrafo, vou negociar com ele, vou fazer o seu... Eu estou tirando a foto agora. Vou fazer o seu... Vou falar demais. Muitos artistas, empresários, acabam investindo no artista, nos DJs, investem em dinheiro para ter um retorno, porque tem um potencial. Falar, ó, esse cara vai para frente. Qual é a outra forma de você fazer o vídeo? Aí, acabou de falar. Se você arrumar um cara que banca... De repente tem um cara que gosta do seu trabalho, vou te dar... Existe, existe esse cara, vou te dar uma força aqui. De repente eu tenho uma produtora, tenho um amigo seu que tem uma produtora de vídeo, sei lá, gosta do seu trabalho e fala, pô, grava para mim o vídeo. Às vezes sim, às vezes vai dar certo, às vezes não. Mas uma coisa que eu acho que tem que ficar super clara para todo mundo. Se você está montando a sua carreira no mesmo formato que está todo mundo montando, você só vai ser mais um. Comodity, você não vai valer nada. A grosso modo, que nem ele falou agora, tem que ter o set e o press kit. Qual foi o último release de DJ que você leu? Não, o press kit que eu falo é logo, identidade visual. Isso é obrigação. Isso é o mínimo. Mas até isso, por exemplo, você vê o Nicolas Jarre, que para mim, no meu campo, é super importante. O cara lançou, é um puta de um produtor, um bom DJ, lançou o trampo dele em um cubo de alumínio, produto que ele foi lá e fez em impressora 3D, sei lá, que porra que ele fez para fazer um cubo de alumínio e distribuiu para algumas pessoas chave. Estou falando de um caso. Porra, o cara está, o suporte, e é um cara intelectualizado, estuda música erudita, você vai ouvir o set que ele fez para a BBC, que é um cara que você poderia dizer que é técnico, sei lá, mais ou menos, sei lá do que ele toca, mas o set dele da BBC tem música clássica. É um cara que está falando de música no sentido mais amplo. Se você gosta de técnico, de house, isso é uma migalha, uma fração do que representa a música. Você tem que estudar música erudita. Na minha opinião, você tem que estudar jazz, você tem que ouvir blues, você... Funk. Funk, talvez Miami Bass, antes até... Não, é referência. Funk, jazz, enfim, você tem que ouvir adjacências, porque tudo isso, os sets mais bonitos que eu já ouvi na minha vida, que são os sets que eu pagava 5 mil dólares para eu ouvir, eram sets que contavam histórias. É isso hoje em dia. Hoje em dia. É. Não existe. Poucos. Não, poucos. Não, no geral, assim, os DJs vão lá, os bons DJs conseguem fazer. Uma geração nova... O Mark faz isso lindamente. A gente está falando do Mark. O Mark tem outros. A maioria dos DJs que acabam, eu já ouvi muito isso. É que a gente tem mercados diferentes, eu vou falar de forma geral, assim, o mercado IDM. Ok. Eu quero fazer igual... Eu também vou falar aí. Eu quero ser igual ao Rádio. Ok, mas você vai ser uma cópia. O que ele quis dizer aqui é se você não tiver a sua identidade própria, é muito difícil você acabar se destacando. O Mark se destacou e a maioria dos artistas hoje, inclusive de IDM, por exemplo, esse menino Ripou, que eu falei, ele se destacou porque, por mais que seja de IDM, por mais que seja parecido, ele tem a identidade dele ali de produção. O Mori e o Naka, que eu tomo conta há muito tempo. Sim, sim, sim. A produção deles produzem há muito tempo. Eles têm ali a questão... Você ouve e você fala, isso é Mori e Naka, a produção deles. É uma assinatura de som, né? É, assinatura porque vem da referência dele. Por exemplo, o Mark, que hoje você ouviu no novo álbum dele, só vai ser no final de abril, enfim, tem muito jazz por trás, muito soul, tem muito funk. Você fala, pô, tem um conteúdo ali, mas é drum and bass. Então, a gente fala, você perguntar pra ele ou pra qualquer DJ famoso, grande, você ouve a sua música na sua casa? Você ouve o David Guetta? Você ouve o DM, o Hardwell? Eu não sei foder, ele fala. Não, eu não ouço. Eu não ouço outra coisa, porque ele precisa de referências. Exato. Então, assim, você gosta, é bom você saber daquilo. Eu vou falar por mim. Eu sempre gostei muito de house, sou full. Eu falei, pô, eu gosto desses locais, desse piano, etc, não sei o quê. Eu estudo piano. Bom, eu estou velho, aí já, quase nos parentes. Eu estudo piano, eu gosto de música clássica, mais contemporânea, uma coisa não tão... Eu tive que... Eu comecei a ir pra trás, assim, e hoje, quando eu ouço as coisas, eu falo, como isso é bonito. Eu acabo sabendo diferenciar o que é uma produção boa ou ruim. Então, se você não tiver uma base por trás, você não vai conseguir fazer nada tão legal. Às vezes, você está com um set de trabalho no... Sei lá. Você criou um set de trabalho para distribuir o link para você ver se o dono do... Ou programador te buca. Ah, eu recebo, sem brincadeira, uns... Você deve receber mais do que eu, mas eu recebo uns 10 sets por semana, via Facebook. De gente que fala, puta, eu vi meu set, eu fiz esse set de deep house. Pô, que interessante, eles falam com você na minha, e a gente é assim, ó, pá. Não, isso eu vou... Eu vou dar uma dica... Não dá boa noite, não dá boa noite, não dá nada. Isso que eu ia falar, eu vou dar uma dica, que é assim, a forma que você chega na pessoa, por exemplo, eu já recebi muito assim no inbox. Está aqui o meu set super top, ultra, mega, blaster, você vai adorar. Eu olho aqui no... Vamos concluir, pô. Como já aconteceu de... Você vai detestar. Oi, Nilson. Pô, desculpa, eu sei que você está ocupado. Não, se você tiver um tempinho, dá uma ouvida. Se der, me dê um feedback. Me dê um feedback. É questão de... Aí, beleza, o cara vai falar assim, não, vou fazer top, esse meu set de deep house e blá, 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 é incrível, você vai adorar o caralho A4. Tudo bem, eu, eu acho que eu sou uma exceção no meu mercado, e que não passa nem pela humildade, mas eu, pô, o cara foi lá, eu estou lidando com o sonho de um artista. Então, se o cara me mandou o link, preparou o podcast dele, o que seja, eu vou ouvir. Eu vou ouvir, eu vou ouvir, nem que seja botar, dar um play, estou trabalhando, ouvindo meu e-mail, está uma música de fundo, tiro e falo, bom, não é minha praia, beleza, mas eu posso dar um feedback para o cara, que pelo menos eu tive o respeito de ouvir 10 minutos do site do cara. Tem muita gente... Quando é direcionado, mas quando é aquele spam que aparece... Ah, não, não, não. Olá, ouça o meu... Se o cara está mandando para você... Quando ele está mandando para mim, eu ouço, olá, boa parte, a gente ouve, falou, legal, já sei a linha que esse cara... Cara, apareceu alguns artistas... Mas aí você sempre vai estar encaixando o cara num buraquinho na parede. Ah, esse cara vem dessa cena, esse cara vem daquela outra. Sim, eu já recebo o site desde o cara que toca Deep, Drum and Bass, pelo fato de isso Mais um, mais um, mais um, mais um. Com o Mark, etc, acabo, pô, ouve aqui meu site do Drum and Bass, ouve aqui meu site É tipo um livro, você tem um... Se você lê as três primeiras páginas de um livro e ele não te pega pelo intestino, já era, você perdeu a sua chance. Acabou. É a questão da história, não é? É a história. Agora, se você está fazendo um teste de trabalho, eu não quero saber se você está tocando os últimos tracks do Beatport de Deep House. Eu quero saber... Coisas novas. Não, nem quero saber das coisas novas. Coisa nova num set... Música boa. Você tem 20 anos de história de música. Sempre vai ter coisa. Não, e tem um monte de track que eu nunca ouvi dentro desses 20 anos. Eu ouvi 1% dessa produção toda. Se muito. Me mostra, me conta alguma história, me pega, entendeu? Se vira. Começa com barulho. Não sei, chama minha atenção. Porque se não... O que eu estou querendo dizer, no final das contas, é independentemente do que você faça para se montar como produto, e isso é importante, a produção e o bom gosto musical, é um pedaço que eu diria 20 ou 30%, se eu tivesse que fazer uma estimativa grosseira do que é importante dentro... Por que um artista é história? 20 ou 30% é aquilo que ele conhece, que ele produz, que ele... O resto é como ele se apresenta e como ele se comunica para o mundo. Por isso, essa é a própria minha. Quando eu terminei uma track, eu falei, vou mandar o e-mail para todo mundo, para os artistas. Eu mandei dois e-mails. Um colocando release, e outro eu coloquei o nome da track no assunto e o link private. Daqui eu mandei isso, 90% respondeu. Daqui eu mandei com release, 10%. Eles vão ler... Porque estava lá no fundo do e-mail, e ninguém vai passar. Todo mundo viu, falou, ah... Quando eu mandei só o link, 90% do feedback. Tem pergunta aí, Ti? Tem algum comentário. Comentário, por favor. Então, peraí, 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 o microfone passa ali. Não. Ah, então não vou precisar adaptar agora. Ó, o Rick mandou o seguinte, dentro do mercado atual, o artista do mundo underground está em evidência, juntamente com o mainstream, porém, há um determinado parâmetro. Qual seria esse parâmetro no mercado underground que faz com que o artista se sobressaia nele? É, o paralelo que sempre o pessoal faz de o que é underground, o que é mainstream, não surgiu ainda. Essa história sempre teve, eu acho, aquela coisa, o underground, o mainstream, eu sou o Ruth e você é boy boy, tipo, está todo mundo junto, o que importa é a música, porque se todo mundo parar de ouvir música e só querer ouvir banda, acabou os DJs. Basicamente assim, como ele falou até, ele falou o negócio de palcos, etc., vale lembrar que no mercado aí vai de 15 anos para cá, os DJs tomaram um pouco o lugar de bandas, até por uma questão prática, é mais fácil montar dois tocadises, dois CDJs do que um palco inteiro, ryder, monitores, etc., infelizmente isso prejudicou algumas bandas, eu acho. Então essa questão de mainstream, tem espaço para todo mundo, eu acho que, nem lembro o que ele falou aí, mas é uma coisa que está meio em alta, todo mundo falando, ah, o EDM é isso, agora a moda é de peahouse, etc., está todo mundo, é que nem lá no sul, temos dois clubes, eu não vou citar o nome dos clubes, um é totalmente underground e o outro é mainstream. Você vai no final de semana, os dois estão lotados, aí você fala, pô, qual que é melhor? Eu acho que é só uma questão. Você pode ir nos dois, desculpa, você acaba podendo ir nos dois, porque um é em um dia, o outro no dia seguinte, são superproduções, vale a pena você entender. Muitas pessoas vão, só que tem aqueles caras que são meio radicais, assim, que criam polêmicas, tipo, ah, aquilo é uma merda, aquilo não é legal, isso, eu já vi isso acontecer tantas vezes. Essa distinção, underground, mainstream, é a mesma distinção que existia nos anos 90, real, virtual. Sim, é. É a mesma coisa, hoje em dia, para mim, é uma questão de escala. Quando ainda está pequenininho, você chama de underground. Se o pequenininho explode, a música eletrônica hoje é mainstream e um dia foi o EDM. Foi underground. E foi underground. Música de dançar em Chicago, de a house, que era uma música para um público gay específico. Sim, para negros, bem específico, sabe, né? Negros, gays, gueto, virou... A house. No, no... House, e hoje tudo tem mais quatro, quase. Se você for levar, se você for levar para o limite, virou David Gueto. Sim. Então, é uma questão de tempo e de escala, não existe mais underground. Aquela coisa que a gente fez com os DJs, aquela velha história CD e vinil. Nossa, outra... Tem uma diferença, né? Não, tem uma diferença, tem, eu sei porque eu toquei com vinil, toquei com CD, felizmente eu não toquei bem live, mas tem aquela coisa, é uma experiência com vinil, é uma experiência com CD, só que a técnica de mixagem, aí fala, não, o vinil é melhor, o CD, depende do que você quer. Mas alguém já chegou lá na sua portaria, falou, hoje o DJ vai tocar com vinil ou com CD? Cara, eu vou te dizer que para clube, mesmo legal, muita gente não sabe a diferença de house para técnica. Não. Quanto mais, quanto mais para vir de vinil para a CDJ. Eu lembro de uma época que estava, o Psy Trance estava muito em alta, eu nunca toquei Psy Trance, chegavam os caras no meio da balada, o cara se mordendo, falavam, toca Psy, tá bom. Eu tocava um técnico e subia o pitch. Agora foi, obrigado. Exato, exato. O técnico, né? Ele era aqui, que só tinha um cara dançando lá no meio de todo mundo. Então, meu, você tocou pra caramba, pô, obrigado, só faltou você tocar, saiu Então, essa coisa do mainstream, underground, é uma coisa que sempre vai e volta, vai e volta, e essa discussão não tem problema nada. Sempre baixa na mesma tecla. Se a gente for ver, o jazz tem isso, o pop tem isso, a música clássica tem isso, tudo, tem o mainstream, o underground. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Facundo, como é o processo de abertura de um novo espaço? A sua pesquisa, a região, o momento econômico, tendências? O que que... Não sei, se eu perguntar para todo mundo aqui, possivelmente... Iria montar um clube underground, enfim... Você é um empreendedor, e aí o que que você fala? Bom, aqui vai ser isso. O que que determina? Primeiro, o que determina é o mercado. Não adianta você montar um clube quando ninguém mais quer. Ok. E para mim, mercado sou eu. Eu monto um clube para mim. Então, se eu acho que, por exemplo, quando a gente montou o Lions, vou falar de quem montou o produto. Naquela época você tinha, que foi há sete anos atrás, você tinha dois mundos. Da paulista para lá, os boys, da paulista para cá, os Udgrude, né? Os underground. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Então, eram dois mundos. Dois mundos. Os clubes de boys e os clubes underground. Aí eu falava, cara, não é possível. O que que você tinha como distinção de produto? O underground tinha música boa e produto ruim. Uma orlof jogada no teu peito num copo de plástico. E o clube de boys tinha música ruim, que era variação sobre o mesmo tema. Estou falando da minha perspectiva. Sim, sim. Com a vodka gringa num copo de vidro. E bom serviço. Mas era um ver... Eu falei, cara, é a mesma coisa que você ter um notebook de um lado, e um celular do outro. Está faltando algum produto no meio, que era o iPad. Então a gente falou, porra, seria legal ter um clube que tivesse música boa e serviço bom na metade do caminho. O Lions. Que tem uma coisa do clube de boy, que é o bom produto, o copo de vidro e o diabo a quatro. E que tem uma programação relativamente honesta. Que veio da escola do Vegas. O clube Yacht foi a mesma coisa. Falar, puta, há quanto tempo não aparece um clube gay pequeno? Porque a noite gay começou a ficar merlomaníaco. Clubes para 3 mil pessoas, 2 mil pessoas, 5 mil pessoas. E não tinha um clube como foi o Ultralounge, por exemplo, que era um clube para 500 pessoas gays. Ou como foi o Massimo, em algum momento da história dele. O Ultralounge era onde? Nos Jardins. Nos Jardins, ok. Então o Yacht veio para falar, porra, e os clubes estavam todos indo para o LED, 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 LED. A gente falou, pô, como eram os clubes de disco na Itália, na década de 70, no final dos anos 70, começo dos 80. Então vamos fazer uma homenagem aos clubes com luz eletromecânica, que tinha o momento da luz, que descia. Então a gente faz uma homenagem ao clube, que para a molecada, aquilo é extremamente moderno. Que legal. Uma luz eletromecânica, que os pais frequentaram, se atualizada, o Yacht tem aquele momento da luz, que a luz desce do teto e gira. Olha a capa do Toko Dance Hits, que mostra lá. Tem o óleo descendo mesmo, sei quem comentou aqui, tinha o óleo descendo mesmo. Que legal que eu tenho no Yacht. Olha que legal. Que legal. É, exatamente, ele girava na altura das pessoas. E o óleo descia. Enquanto todos os clubes estavam apostando no LED. No Panam, eu falei, pô, a de São Paulo é muito mais bonita a vista de cima. Qual que é o maior cartão postal da cidade? É o Terra Cittária. Um dos poucos cartões postais que a gente tem na cidade. E eu falei, pô, seria legal se você se enamora por São Paulo. São Paulo do chão é feio, mas de cima não é apaixonante. Pô, que legal seria se a gente tivesse um clube no alto, um rooftop. Como tem vários projetos na gringa, enfim. Todas as cidades do mundo têm os seus clubes de rooftop e a gente não tinha. E aí eu fui e mantei o Panam. Ou seja, primeiro aparece uma necessidade de mercado, depois eu, como consumidor, produzo algo para atender essa minha necessidade de mercado e a partir daí eu começo a montar toda a armação conceitual de conteúdo em volta disso. O Jóia foi a mesma coisa. Casa de show era sempre muito grande. Não tinha uma casa de show que podia trazer banda gringa para 1.500 pessoas em São Paulo. O Jóia foi o primeiro e causou uma puta de uma revolução no mercado quando entrou. Um monte de banda que era grande na década de 90, a Cat Power, por exemplo, tocou no Jóia. Então, para mim, era a coisa de você montar uma, botar uma banda gringa legal para 1.500, 2.000 pessoas. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é, mais uma vez, no final das contas, cara, tudo se resume a mercado. Infelizmente é isso, ou felizmente, mas... E eu também não vendo música sertaneja, porque eu não gosto de música sertaneja, eu não gosto de pagode, eu não gosto de samba, eu não gosto de funk, não são vertentes. Eu não gosto de Psy ou de EDM. Não são estilos musicais que eu abraço. Dentro do mercado eletrônico, vamos falar assim, você acredita que um dia volte a ser, como antes, a história do DJ residente? Nunca mais volta. Eu acho que essa é uma coisa que nunca mais retorna. Nem precisa. Você tinha o DJ de residente, porque você tinha 10 DJs na cidade, então você queria garantir um bom DJ, o seu. Hoje em dia, qualquer... Dadas, devidas considerações, qualquer pessoa com um bom gosto musical, e um bom mixer, você consegue fazer, você consegue entrar no mercado mais fácil. Entendeu? Lógico, que se destacam aqueles que têm mais técnica, conhecem mais os equipamentos, e a partir daí começam a produzir. Aqui no Brasil, o Gui pode ser um ótimo exemplo, tem pouquíssimos produtores. O Gui, na verdade, ele... Desculpa, tinha interromper, mas ele mesmo fala, eu não sou um DJ, eu sou um produtor, faço um live ao vivo. Lindo, né? Até porque ele toca as músicas dele, né? Hoje, ele falou esse negócio de residente, uma coisa que, realmente, não posso estar falando coisa errada, mas se perdeu um pouco, é que a escola que eu tive, que o Marco teve, que muitos dos seus professores tiveram, aquela coisa de residente, de clube, de tocar a noite inteira sozinho, saber, levar... Isso meio que se perdeu. Porém, ficou ruim? Não, mudou. Hoje é diferente. Hoje o aluno vem, faz um curso, aprende, cai no mercado, começa a tocar. Tem essa coisa da apresentação. Antes um DJ... Antes, não, acho que hoje o DJ tem que conhecer muito, mas, falando de forma geral, tem um DJ que fala, não, eu preciso conhecer as minhas duas horas de set ali, beleza, ok. Teve épocas que a gente tocava 10, 12, 14 horas seguidas. Então, diga. Não, desculpa. E até para o clube ficou mais difícil, porque antes você tinha um DJ residente, porque todo mundo queria ir na casa. Sim, e tinha um DJ que sabia levar. E você tinha um DJ que era o cara que preenchia a razão para você ir na casa. Dava a cara musical para aquele clube. Para aquele espaço. Hoje em dia, você tem... Um exemplo, tá? Hoje você vai abrir um clube, para você concorrer com os clubes de ponta em São Paulo, dois, três paus. O som tem que ser function one, você tem que ser uma... Você tem que ter um puta sistema de luz. O Vegas eu abri com 200 mil reais. Teve uma era de profissionalização que não aconteceu só em São Paulo, aconteceu em qualquer grande cidade do mundo, que os clubes pararam de sair. Hoje eu sou uma corporação. Eu sou muito mais parecido com uma corporação, numa escala muito, muito, muito menor do que a empresa dele. Eu tenho... Eu estou indo para 16 vênios, então já não tem... Já tem uma escala maior. Ok. Do que o pequeno empresário que vai... A grutinha, a caixinha preta, o puteirinho para 100 pessoas vai existir para o resto da vida. Amém. É o lugar que eu gosto de ir. Entendeu? Mas esse lugar... Se você vai concorrer hoje de igual para igual, pense em gastar dois, três paus e olha, muito provavelmente não vai voltar. Então, por que que acabou... Aqui, pelo menos, no centro, Zona Oeste, você não vê clube proliferando como abria clube há cinco anos atrás? Não. Investimento de três paus, que muito provavelmente você não vai ver de volta. E aí, por que que proliferou o clube de boy? Dez caras, cada um casa 300 conto. Ah, pelo menos eu vou comer a mulher e dar bebida para os meus amigos. Só que a maioria deles durou seis meses. Não dura nem seis meses. Seis meses, porque o cara vai com esse pensamento de, tipo, vou fazer um clube para me divertir, chega lá na hora, assina cartão, assina cartão, assina cartão, você sabe que tem que fechar a conta. Não fecha a conta. Aí passa seis meses, quebrou. Então, respondendo a tua pergunta, hardware, importante pra caralho, eu tenho que ter um hardware de três paus com uma puta... O Paulo sabe quanto custa para manter o sistema do joia com uma casa de ponta. Hardware e software. Eu tenho que pegar os melhores projetos, as melhores bandas, ficar inventando produção própria, ficar inventando assunto, porque as pessoas não vão mais para o lugar. Elas podem uma ou duas vezes, depois elas não voltam mais. Elas vão por essa simbiose de hardware com software. Então, não adianta você ter o DJ residente. Você tem que ter a casa foda com o coletivo foda. E aí acontece a mágica. É, nisso, ele falou assim, não adianta, é assim, no mercado que ele atua, isso não funciona. Só que, vamos falar de Brasil, existem muitos lugares que ainda tem o residente ali do clube, que está há muitos anos tocando. É o cara que abre, que fecha, que recebe os hiperclubes, vamos dizer assim. Por exemplo, Sirena, Parung, New Valley, Anzu. O que aconteceu? O residente acabou sendo... Eu vou dar até o próprio exemplo do Dalanese. Foi um cara que entrou no Sirena, ninguém conhecia, e foi o primeiro residente a desfontar, assim, de um hiperclube. Assim como mora é da Anzu. Hoje isso já meio que, sei lá, quantos residentes do Green Valley, o Arung e o Sirena têm. Mas são clubes que abrem uma vez por semana, duas ou mais. Então eles acabam tendo residentes famosos que agregam naquela noite... E tem os residentes dos puteirinhos também, que esses daí vão continuar. Não, residente, residente sempre vai existir, entendeu? Mas um clube contratar, como era a toa, você tinha a sala dos discos. Sim, eu era mensalista. Eu era mensalista, os DJs só eram contratados para tocar lá, tipo, ó, sempre... Eu acho que esse... Exatamente. Eu acho que esse momento não volta mais. Não volta mais. Tá. Nilson, como é feito o contato com os clubes? Você liga lá, ô, quer comprar o Zé ou os caras ligam para você? Como é feito isso? Existe de várias formas. Tanto a demanda natural dos artistas que tem do casting, a pessoa quer bucar o Gui Borato, ou o F-Tampa, ou mora, o Mark, sabe que ele é de tal agência, pega o telefone, manda um e-mail, entra no site, tem lá o contato e vai falar com o Booker, com a gente. Ou isso vem pelo DJ, que os DJs hoje em dia, além de ser, eu falo o canivete suíço, além de ser DJ... Tem que se vender. É, tem que se vender, tem que vender a própria imagem, ele tem que ser um cara que tem um... A contato... Tem um network, tem que ter. Conhecer o promoter, conhecer o outro DJ que vai te levar para outra cidade, você vai fazer um telecrime com ele, isso tem bastante, assim. E tem caras que são muito bons nisso, tem caras que já... Comecei como promoter para conseguir... Tem carreiras internacionais que, por exemplo, elas dependeram do DJ ter o clube. Sim. Como é o caso do Ratier. Dono de um clube. É, ele acelerou muitíssimo a sua carreira, porque ele era o residente do The Edge. Ele tinha a troca, você vem tocar no meu clube que é famoso e você me ajuda na minha carreira. Mas isso já não entra no papel do manager que você está falando? Como assim? Não é o manager que seria o profissional para... Se o DJ não tiver essas habilidades todas? Mas no começo, tem DJs que não precisam ter um manager, que o cara já é bom nisso. Mas a gente está falando de DJs em começo de carreira. Você vai investir logo de cara no manager, você não está recebendo nem cachê ainda. Então, você não está nem tocando. Você não tem receita. A não ser que, sei lá, tem alguém que patrocine, etc. Você vai ter que contratar um empresário, alguém que goste de você e fale, vem cá, eu vou correr atrás. Que nem ele falou sertanejo. Tem dupla sertanejo. Vou dar um exemplo. Fernando Sorocaba. Acho que vocês sabem, né? Já existiu três Fernandos. Porque o dono da banda é o Sorocaba. Você fala, como assim? Fernando Sorocaba? É isso. Ele tem a marca Fernando Sorocaba. Ele é dono, ele é empresário, ele investe nessa marca. E o primeiro, o segundo após, sei lá qual que é, já teve três. Eu só me toquei disso. Um dia que eu olhei, eu falei, não era esse cara aí. Eu morei no interior, enfim, acabei tendo um pouco, não, que eu gosto, etc. Mas acabei convivendo dentro dessa cultura de eu morei em Rio Preto, ali Barretos. Foi naquilo, no Barretão, etc. Então, eu acabei olhando para esse mercado. Eles investem muito, todos têm empresário. E, então, o que acontece? Não é só o manager que faz isso, o DJ também pode fazer, se vender. Tem uma coisa que eu sempre ouço de artista. Ah, minha agência não me ajuda. Às vezes, desculpa, eu vou falar. Às vezes, a gente não tem como ajudar quem não se ajuda. É, não existe, não existe responsabilidade do meu ponto de vista, tá? Eu acho que a agência entra quando as coisas estão dando errado. Aí, a agência briga por você, briga, ou até briga pelo melhor cachê. Sim. Ela briga. Mas, quem vai vender o teu trabalho, desculpa, é o seu trabalho. Chega uma hora que, realmente, é cada um no seu quadrado. Eu vou falar dessa forma. Vou usar, de novo, o exemplo do Mark. Ele é um artista. Ele é 100%... O negócio dele é música. Então, ele tem um manager, que é o Edu, que você conhece. Ele tem um personal book, que sou eu, que é o cara que lida direto com ele, para tudo. Eu que faço os contatos com todos os clientes que ele quer tocar, o que procura ele. O Mark, ele não é muito de, tipo, vem pedir de qualquer lugar e eu saio vendendo. Não, eu consulto ele. Quer tocar nesse lugar? Até porque tem um som específico. Não dá para eu vender só... Muita gente me liga... Ele já tocou em todo lugar, né? Não, muita gente me liga querendo só a marca. Mark, isso, para vocês que estão em começo de carreira, o que vocês querem estampar no mercado é muito importante. Você vai ser um DJ de hip house, de técnico, de DM, de rock, etc. Você vai ficar... Se eu falar um nome aqui, por exemplo, Henrique Amaral, você lembra? Lógico. O feio. Qual é o som que vem na sua cabeça? Tense. Tense. Você fala mal, mal? Técnico. Técnico. Então, tem isso. Tem alguns DJs que conseguem aí ir passando, entendeu? Ah, a moda é Jeep, vou para lá, a moda é DM, vou para cá. Mas esses estão... Esse samba. Esse samba, entendeu? Dá uma pergunta ali. Vamos lá. Bom, vocês falaram um pouco sobre isso há um tempinho atrás. O Fernando perguntou aqui, do ponto de vista de vocês, gostaria de saber por que a maioria dos grandes nomes nacionais tocam mais no exterior do que aqui, por exemplo, o Murphy, Cohen, Mark, Guiborato, entre muitos outros. São todos amigos meus. O Murphy nem no Brasil mora mais, né? O Murphy mora na Grin. O Mark tem... Eu vou responder só dos que eu conheço, você vai saber dos outros. Mas o Mark toca bastante no Lions ainda. Ele toca... Mas agora no Lions... Não, a gente tem... Inclusive, eu vou te mandar um e-mail. Como você contava os clubes? Ah, workshop. Ah, por causa do padrão. Eu vou lá com ele. Acho que o Mark me comentou. Eu estou falando com o Marcelo. Então, vamos ver como é o booking aqui na hora. Já rolou um negócio. Eu até não faço mais booking, porque no final das contas eu faço só a casa. E aí, a história da programação, como eu estou fazendo, sei lá, seis, sete, oito casas, cara, eu não consigo fazer programação. E eu tenho uma relação, o Mark é meu chapa, o Gui é meu amigo, gosto do Anderson, o Cohen é meu chapa também. Então, eu fico meio nesse... Os caras acabaram virando meus amigos, então eu prefiro não ter esse tipo de falar de grana. Eu tenho um sócio que faz isso. Ótimo. Dica para quem está começando na carreira DJ, produtor, artista, vamos lá. Não confie nos clubes. Se você não está conseguindo ser bucado, se você está batendo na porta e não está rolando, monta a tua cena. Eu sei que eu estou dando um tiro no meu próprio pé, porque eu sou dono de clube. É, eu vou dar um tiro de canhão no meu daqui daqui a pouco. Mas, é isso, você não está conseguindo chamar a minha atenção, a atenção do programador, foda-se os seus programadores, foda-se os seus donos de clube, foda-se a cena que está aí instituída. Monta a tua cena. Faz, compra o teu sound system, se ajuda com um bang de cinco, invade uma casa, faz uma festa, chama a atenção, aí eu vou te chamar e você vai falar qual que é o teu preço. monta a tua cena. Com internet, não tem mais como você se encostar. Eu não sou mais, eu sou o segundo momento, eu sou o sedentário. Quem está começando a fazer agora é nômade e tem que montar a sua própria cena. Se não está encontrando espaço, fala, bom, então quer saber de uma coisa? Que se foda. Eu vou montar a minha cena e lá, daqui a três anos, a agência ou o clube vai atrás de você porque você montou uma coisa genuína e não tenta fazer o bang como o cara do lado ou não tenta fazer o mesmo produto, se diferencia. A cópia nunca vai para frente. Exatamente, nunca vai para frente. Então, três conselhos para fechar a parada toda. Plano B, não dependa só da arte, porque é difícil depender só de arte. Então, pense em outras coisas até de tipo. Ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil, ainda mais, enfim, não dependa só da sua arte. Se você não está conseguindo o seu espaço, cava o seu próprio espaço, sempre. Não dependa só de DJ sete, seja produtor, porque aí você vai ter mais respeito na gringa e vai conseguir um mercado de gringa. Qual a porcentagem de produtor na agência? E qual a porcentagem de DJ? Não sei te falar isso. Cara, você fala, até a Argentina... Essa coisa de produtor meio que é uma coisa não recente, mas hoje em dia está acontecendo muito que o cara era um produtor. Não, ele explodiu por causa de uma música. Então, para ele ganhar dinheiro, ele faz DJ sete, porque o que ganha dinheiro hoje é o show. Vamos falar sério. Vou dar um exemplo meio... Artistas hoje, de música pop. Ele faz. Um guia é um exemplo. É show. Um guia é um show caro. Tem muitos artistas que hoje estão colocando a própria música de graça na internet para girar mais. Complementando o que ele falou, assim, de dicas, isso que eu falei que ia dar um tiro de canhão no meu pé, todo dia ele tem que ser próprio, ele tem que ser dono da própria carreira. Porque se você tiver um empresário, que o cara quer uma coisa, só que você serve para outra, lá na frente vai bater errado. Aí ele segue para o outro lado e você ficou ali no navio. Sozinho. É, sozinho. Então, se você acredita numa coisa, você quer aquilo, você vai atrás daquilo. E se você tiver numa agência que não estiver dando certo por algum motivo, primeiro você tem que identificar. É muito fácil o DJ. Eu ouço muito isso. Ah, a agência é uma bosta, não me vende. Mas, às vezes, o problema está com ele. Cara, e na verdade, quando você está pensando em música, só complementando o que você está dizendo, pensa em música no sentido mais amplo. Tem um cara que toca uma guitarra, toca a guitarra bem, monta um show onde você está botando as bases e o cara bota uma guitarra. Monta. Por experiência própria, eu te falo. Tecnicamente, mudou essa parte, eu fui bom pela escola que eu tive, só que eu melhorei 200% no dia que eu conheci um músico argentino que foi tocar saxofone e violino junto comigo. Então, ele me passou muita coisa, eu me interessei por aquilo, fui estudar música e melhorou tudo. Eu sabia que a estrutura é música. O Martin Sargasso, isso, meu amigão. Eu também. Ele é uma figura. E aqui no Brasil, a gente tem essa cultura do DJI 7, mas você está falando de Chile, Argentina, estou falando Uruguai, estou falando aqui mesmo na América Latina, fazem produtores de Nil, o Comeme, o Luciano, o Vila Lobos, o Catane, o Hernando, o Cataneo, todos eles são produtores que têm um produto que é mais vendável que o DJI 7, que eles tocam suas próprias produções muitas vezes. Mas o Brasil, cara, tem... quantos produtores a gente tem aqui? Ah, o Brasil é produtores. Ah, não, 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 estou falando de Fora Export. Fora Export. Ah, não, o Gui, o Mark, o Koi, o Patife, cara, o Meme, vou ter que lembrar do Meme, porque de House, ele realmente chegou assim, o Meme, o Marcelo Mansur do Rio, ele chegou, do House, Souful, Chique, no Brasil é o Meme, ele chegou... De House, Chique, eu não entendo. É que é o vocalzão com as divas, cantando... O SIC tem umas pouquinhas, o SIC está ali, chegando ali, porque lançou em selos grandes da IDM? Sim, mas é uma geração nova. Sim. Realmente são esses nomes, assim, tem a geração nova. Se eu falar da geração nova, a gente vai embora. Vai embora, né? A gente não vai ficar aqui até amanhã falando de... Deixa eu colocar um produto diferente. Muito bem. Pessoal, como vocês podem perceber... Plano B. Não desista. E faz o módulo 3 e 4 do teu curso. Faz o módulo de produção também. Cara, olha, falando nessa história do plano B aí, sem demagogia, o que a gente fez aqui na BAN, o que a gente faz aqui na BAN todos os dias, onde vocês vêm? Vêm? Não existe. Então, é o que ele está falando. A gente procura fazer algo que ninguém faz. Dá curso de DJ qualquer um, dá. Tem curso de graça no YouTube? Tem curso de graça. Hoje eu dei um curso de graça. Hoje eu dei um curso de graça numa plataforma para mais de mil pessoas, né? Online. Então, isso tem em todo lugar. Aí o lance é se diferenciar mesmo, né? Gente, não desanimem. Boa sorte. Até a última coisa. Não, pois não. Os sets que eu mais... Juntando com o VJ, um DJ que discoteca com imagem, é pensar sinestésico. Pensar em múltiplas mídias. Um DJ que vai... A gente teve o Mike Helme, o Eclect Method, há cinco anos atrás. Os caras vendiam show a 10, 15 mil dólares, que para quem faz clube pequeno é caro, porque eles discotecavam com trechos de filmes. E era muito legal a apresentação. Eles tiveram uma ideia, usaram o talento que eles tiveram. Ele falando nisso, eu acabei lembrando de uma coisa bem... Eu vou ser bem curtinho. Uma vez um DJ chegou para mim e falou, eu quero ser rico, famoso e ser o melhor DJ do Brasil. Eu falei, ok, você não prefere ter... Mostrar o seu talento, ser reconhecido por ele e aí ter dinheiro? Porque aí é o que acontece. É normal isso. Você tem um talento, ser reconhecido por ele. Ele, não, não, isso não vai dar certo. Está bom, você está fora da agência. Ou então eu entregava um violão para ele, para ele fazer modinha. Não, acabou assim. Tipo, então desculpa, eu não vou conseguir te entregar isso, cara. Você não tem talento. E tudo que você não ouviu da Petrobras é o cara que desistiu de ser DJ, tá bom? Eu aqui. Eu acho que é para o Luca e para o Nilson. Sim. Quanto cobrar e como cobrar. Porque, por exemplo, eu já toco há 5, 6 anos, só que eu me considero um DJ amador. Não sou profissional, não tenho agência, não estava correndo atrás disso até então. Vou fazer um curso aqui na DJ Banda aqui uns dias e tal. Fiz negócio. E, por exemplo, toco muito em festa de amigo. Algumas me pagam, outras não me pagam. Às vezes, quando eu cobro um valor, digamos assim, mais alto, eles geralmente dão uma chorada. Aí eu já uso uma desculpa, falo do tem que levar o equipamento, porque geralmente não tem equipamento, então tem que levar a minha mesa, tem que levar o PA e tal, não sei o que, como se profissionalizar nesse sentido, digamos assim. Deixa eu, antes de ele responder. Você tem uma mini empresa que você faz... Não, mas você tem essa intenção? De tipo, tem essa intenção? Eu conheço, eu tenho vários amigos, inclusive, que é dono de uma das maiores empresas de casamento hoje, etc. Ele começou com um kit DJ, duas caixinhas, fazendo, ele era DJ, tocava nos clubes. E os amigos falavam, pô, vai ter o 15 anos da minha irmã, faz lá, cobra X. O X, eu não tenho como falar para você, porque eu não sei qual é o mercado que você trabalha, mas é aquela velha história que todo mundo fala, tipo, ou você faz de graça, ou você cobra o justo. Então, assim, se o cara falar, ah, não, pô, você é meu amigo, etc. Eu falo, meu, eu não tenho como fazer de graça, a única coisa que eu tenho para te vender, é meu trabalho. Cara, tem que meio, eu entendo a sua posição que se vender é muito difícil, ainda mais para amigo, enfim. Só que aí você tem que olhar o negócio de outra forma, qual é o custo-benefício que essas festas tiveram com você, entendeu? Por isso você tem que agregar um pouco mais para eles de alguma forma. Às vezes, para o festival você só está enchendo o line-up. Você está... Do ponto de... Sim. O que eu preciso, como produtor, é que você leve gente. De alguma forma. O que você me ajude é vender ticket. Se você me provar que você vende ticket, o valor você determina. Normalmente, você me fez vender 100 reais de ticket, parte desses tickets são seus. Então, você pode me cobrar até 60, 70 reais, 70% do valor. Na gringa, no joia, o booking é desse jeito. Quanto de bilheteria vai para a gente? Às vezes, a Cat Power ou o Feist vem para cá, 100% da bilheteria é do agente. Eu fico só com o bar. Por quê? Porque eu tenho certeza que vai ser sold out. Se você não me traz nenhum ticket, você não vale nada. Do ponto de vista do produtor, entendeu? Teve uma época que teve os DJs, promoters, ainda tem muito. E alguns se destacaram porque gostaram, só que eles precisavam entrar no mercado. O que eles faziam? Galera, eu te levo 300 pessoas no seu clube. Só que eu quero tocar e eu quero ganhar um cachê. Chegou uma hora, eles começaram a... Invelteu. Ele começou a levar uma galera espontaneamente e o cara falou, Pô, eu preciso daquele cara. Eu conheço dois que começaram a fazer. O Dré e o Dré Guazali é um... Sim. E tem essa coisa que a gente falou, hoje não está tendo muito isso, mas teve uma época que a gente falava, é DJ e promoter. Só que alguns... E não é demérito. Não, não acho que seja demérito. Eu acho que hoje o DJ tem que ser promoter também. Sim. Até da própria carreira. Às vezes uma ideia viraliza. Às vezes uma ideia só viraliza, um set viraliza. E o cara nesse sentido está sendo um bom promoter porque ele colocou em pé uma ideia que nunca ninguém teve. Não é que ele está fazendo alguma coisa pop, abrindo evento no Facebook e falando, vem na minha festa, que é um caminho mais comum. O cara tem uma puta de uma boa ideia e isso viraliza. Formador de opinião. É, ele ou forma opinião, ele faz a mensagem espalhar. Agora, isso aconteceu, cara, até desde com vídeos de travesti no YouTube, aquele, ah, estou aqui com meus bons drinks, não sei o quê. O do terraço? Do terraço, do DJ. Essa mina virou DJ e fez apresentação em um monte de festas em São Paulo com cachês grandes. Hoje em dia passou o bus todo e tudo bem. Foi viral, mas conseguiu... Ah, mudou o nosso Felicinho, foi o DJ. Quando nós... Sério? Não querendo desmerecer... Vem aqui de rolando no programa. Depois que ela tocou e fez merda, ela procurou um curso. Aonde? Eu sou prova, não preciso falar onde foi. Eu sabia onde ela tocava e eu fui... E depois que ela fez curso, ela parou de tocar. What night? Não, é sério. Não, não, não. É sério. Primeiro porque ela entrou na fazenda. Ela não é igual. Não sei. É verdade. Depois ela parou. Mas, assim, o que eu acho legal? Qualquer pessoa pode ser DJ. Bonito, hein? Qualquer pessoa pode ser DJ. Desde que estude, desde que trabalhe, não importa o que seja, não é? No caso dela, eu estou realmente aqui elogiando porque ela percebeu que não era a linha dela chegar lá e só se... Putz, não está dando certo. O local que eu vi ela tocando foi no What Night, que era um bar ali na Lorena, eu acho, etc. Isso foi antes. Ela trocava música e eu falei, ela toda quinta-feira, e pelo que eu entendi ali, conversando com um dos gerentes do clube, ela tinha participação na bilheteria porque era o nome dela que levava a gente para lá. Então, eu acho que colocar o valor no trabalho de uma pessoa, no mate de uma pessoa é muito difícil. E a gente nunca... a gente sempre vai querer mais do que podem pagar. Quando eu tiver a oportunidade de tocar no laus do Green Valley, o cachê mal deu para pagar a viagem até lá, entendeu? Mas é uma exposição, legal. Você coloca um clube legal no seu nome. Deu início esse tipo. Deu início, entendeu? Foi pau a pau, quase foi. Mas quando eu voltei para São Paulo, já tinha como colocar esse clube no meu press kit, digamos. E às vezes você pode ter que ver, o cachê não é tanto, mas a exposição é boa, entendeu? Pô, agradeça. Se foi pau a pau, agradeça, velho. Cara, eu vou te dizer que todo o release que eu recebo, quando alguém está tentando vender seu trabalho, ah, toquei nesse, naquele, naquele outro, naquele outro, com fulano de tal, etc. Não, isso não importa, cara. Na boa, não me importa. Eu não te bucaria porque você foi... Não, mesmo no começo de carreira, você tocou no Green Valley? Ele fez uma conta que o cachê não deu para pagar X. Vamos imaginar que ele tem uma agenda cheia, toca aí, vamos falar, oito vezes por mês. Eu ouço muito isso, aquele cachê daquela festa eu não gostei, aquele cachê é menor, etc. Aí vamos fazer uma conta mensal. O cara tem uma empresa, a maioria das agências cobram 20%, estou falando um agenciado, alguém que tem um manager, cobra 15%, 20%, 25%, o cara tem uma empresa que tem um lucro de 80%. Nem banco ganha isso, ninguém ganha isso. Só que é artista, tem aquela coisa de, sabe, de cachê, etc. Mas muitos caras que eu conheço que pensam dessa forma de empresário, de empreendedor, falam, não, ok, esse mês aqui, esse cachê foi menor, só que no outro eu ganhei mais. E faz ali o fechamento do mês. A maioria dos que eu conheço hoje são os maiores do Brasil. Sim. Que tem essa coisa de, não é só ser DJ e o cachêzinho, não, eu não vou tocar. Vou dar exemplo, há dias atrás eu conversei com o DJ, ele falou, tal cliente quer que eu toque para ele pela metade do cachê, porque é aniversário do clube, ele vai fazer uma festa fora, grande, tem outros DJs, etc. Eu falei, bom, você toca quantas vezes no ano para ele? Seis vezes. O cachê de X. Eu fiz uma conta e dividi por 12. Ele custava para o proprietário do clube mais ou menos uns 3 mil reais por mês. Eu falei, ó, você vai lá a cada dois meses e esse cara gasta com você quase 3 mil reais. Você não vai tocar para o cara pela metade do cachê de uma festa que ele está te pedindo? Por quê? Vai estragar uma relação com ele. Então, não é só pensar ali meio focado. É, é bom senso. Naturalmente o clube pode fechar, depois de seis meses. Última pergunta. Boa noite. Meu nome é Gabriel Montelli, eu sou músico e achei bem engraçado, sou advogado também. Então, o plano B está... Inclusive, o plano B que me ajudou na música. Eu fui pesquisar direto autoral na música. E a pergunta vai ter mais a ver com isso. Eu fui estudar a história da música comercial. E, bom, o que eu sinto, assim, e vocês falaram bastante, é que a música deixou de ser um produto e está voltando a ser um serviço. No século XX ela foi um produto, assim, desde o gramofone, se compravam o teu vinil, o CD e o teu cassete e tal. E isso, a música como produto deixou de existir, assim. E hoje o serviço, existe um serviço por trás, sabe? Não, mas hoje o suporte que mais cresce é o próprio produto que é o vinil. Sim, existe o brasil, tem essa coisa de... Tem o serviço do Spotify, do Ad, mas o produto não está morto. Eu queria, assim, você citou o Nicolas Djar, o produtor, no meio como ele lançou o som dele. Eu queria saber opiniões, exemplos de lançamentos, de serviços que foram, ou produtos, se pode chamar também, que foram postos que são criativos, que são originais. Seja, por exemplo, um jeito de lançar como o Djar fez, ou um crowdfunding que bomba, ou algum jeito que vocês veem... Eu queria falar o último do... O que eu me lembro, assim, o último do Hitchhouting. É uma coisa que me chamou a atenção, porque foi do Hitchhouting, que é um DJ de técnico. Por favor, hein, você vai explicar quem é o Hitchhouting? Não sei, eu vou lá na escola. Falou um quem, eu ia explicar. Ele é meio que, pelo menos para mim, é o pai do... Meio minimalista, assim, ele tocando de perto no School Beats, assim, técnico. Realmente, ele está há 20 anos na frente de todo mundo. Inclusive, eu vou até abrir uma aspas no negócio de CD e vinil, que ele e um outro cara entram bem. Ele, o último álbum dele, foi uma coisa que eu achei legal do jeito. Ele chamou muita atenção, porque você estava esperando aquela mega promoção do negócio. Ele lançou um vídeo na internet de uma hora com o álbum inteiro. Era só uma faixa, uma coisa bem minimalista, etc. O álbum inteiro ali no YouTube para você ouvir. O negócio explodiu em três horas. O negócio explodiu em três horas, porque todo mundo estava esperando aquilo. Eu estou falando de uma questão underground, assim. Vamos falar de uma coisa mais pop, mais mainstream, total. O Avit. Vamos falar do Avit, que é um produto da mídia. Vamos falar a real? É um produto da mídia. Menino bonitinho, legal, tem empresário por trás, enfiou dinheiro. Moleque é bom DJ, não é ruim, é músico. Ele é músico, todo mundo fala que não é ele que produz, etc. Tem essa história dos ghosts por trás. Isso eu falo claramente, enfim. Isso existe desde o mil e o vanilho. Com certeza. Sempre, porque é aquilo. Tem um produtor, tem um cara que mixa, tem um cara que masteriza, tem um cara que tem a ideia. E tem um cara que mente, sempre. E tem um cara que mente. Tem um mil e o vanilho na história. Do Michael Jackson. Quincy Jones. Quincy Jones, o produtor. É, então, é a mesma coisa que falar que o Michael Jackson é uma mentira porque o Quincy Jones era o produtor. É a mesma coisa que falar que um arquiteto é de mentira porque não pôs a mão na massa. É, basicamente isso. O Avit, o que ele fez? Ele tem um marketing muito grande por trás, investimento forte. O que ele fez? Colocou na internet e o próximo álbum só vai ser lançado na hora que tiver X likes. Aquele negócio viralizou de uma forma que o mundo inteiro, uma menininha de 16, 17 anos, ficava lá o dia inteiro clicando na história. Então, são jogadas de marketing que acontecem. Você falou um negócio que, pelo menos para o mercado IDM, vamos falar assim, quem é mais underground, etc. Esse negócio de direitos autorais, de música, é uma coisa que a maioria dos DJs não conhece. Se você abrir uma empresa, eu entro de sócio, porque eu estou dando ideia, tá? Realmente tem as editoras que tomam conta, mas uma coisa mais simplificada, assim, para a música eletrônica, não tem, ninguém recolhe nada. Não sei o que for, por exemplo, o Morionac, ele tem editora, tem a Abramos por trás dele, o Mark também tem. Os caras grandes vão atrás do reclamamento, só que a maioria desse molecada que produz hoje não faz nem ideia. Mas olha, tem bastante informação por aí, inclusive em 2012, quando nós viemos para cá, nós fizemos um workshop com o Tibor, que é mega, mega, mega gênio, tanto como DJ, depois como produtor, e que manja muito de direitos autorais, exatamente porque ele foi um dos primeiros caras que estourou uma música na novela, I Don't Let You Go, que tocava, e, pô, está tocando na novela, eu não recebo, eu não recebo, foi procurar saber. Então, todo mundo pode se informar, hoje em dia tem a internet para isso. Bom, eu queria... Posso contar o último caso? Pô, eu estou preocupado aqui que os caras devem estar aqui, que cacete, meu, vim aqui para falar meia hora, estou aqui cinco horas, se depender de mim, fico até amanhã, eu quero pedir desculpa. Posso contar o último caso? Só me dá um monte, por favor. A gente precisa, tomamos muita água. Ainda bem, desligam o microfone, peraí, senão vai virar um momento meio porco isso aqui. É, exatamente. Tem essa história do Spotify do áudio, que todo mundo fala que para o artista é uma merda, porque o artista ganha centavos cada vez que a faixa, tocada, tem uma banda... Eu não vou me lembrar exatamente a história, mas eu achei o hack genial. Os caras hackearam o Spotify. O que eles fizeram? Um álbum silencioso de 12... Você se lembra dessa história? Eu não lembro o nome da banda. É, de 12 ou 14 faixas, eles entraram numa campanha de crowdfunding e pediram... O Spotify paga uma fração de centavos por cada faixa que você... Por cada execução. Aí eles pediram para os poucos fãs da banda, eles criaram um álbum chamado The Silent Album, que era só Silêncio e White Noise, pediram para os fãs da banda, em 14 ou 15 faixas, deixarem um álbum no repeat a noite inteira, para eles conseguirem juntar dinheiro para fazer uma turnê. Só que isso viralizou. E eu mesmo, antes de dormir, eu pegava, entrava no álbum dos caras, colocava um álbum no repeat e ia dormir. No dia seguinte, estava lá tocando o álbum. Os caras juntaram uma grana, centenas de milhares de dólares e conseguiram sair em turnê. Porra, a ideia para mim, hoje em dia, é hackear. Hackear é a palavra de ordem. Hackeie o sistema. Você não está conseguindo entrar, fura. Por isso que eu fui lá no Vegas e hackei. Falei, putz, esse negócio aqui ia ficar top aqui, a banca aqui e tal. Mas, enfim, aí nós conseguimos o espaço aqui e quem hackear será bem-vindo, porque nós precisamos de concorrência sempre. Bom, antes de... Eu não vou agora terminar, né? Porque nós temos um amigo com a sessão pipi. Você tem alguma dúvida para fazer? Tem alguém que tem alguma pergunta? Que aproveita e que é um momento. Fala, tem alguma dúvida? Tudo certo? Você vai continuar agora? Agora você vai chegar lá? Pai, realmente, eu vou... Você vai entrar na faculdade? Não, e eu digo mais, se você encontrar o bom produto, não deixa ninguém te parar. Claro. Se você se encontrar, é nisso que eu acredito, eu tenho esse diferencial e ninguém faz o que eu quero fazer, você encontrou a formatação, você vai ouvir. Quantas vezes, cara, quando eu estava montando Vegas, eu falava, puta, eu vou montar um clube no meio da... Dos puteiros. Dos puteiros da Augusta. Eu não tenho dinheiro para montar sound system, eu não tenho dinheiro para luz, eu não tenho dinheiro para ar-condicionado, para climatização. Eu não tenho um clube. O Vegas abriu sem sound system, sem luz e sem ar-condicionado. Não tinha um clube. Quantas vezes eu ouvi nego falando para mim, puta, não faz isso, vai ser a maior cagada da tua vida. Se eu tivesse ouvido a razão, eu não teria feito. E eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Então, se vocês acharem o formato, o produto, e vocês ganharem confiança em cima desse, desse formato, não parem, derrubem o mundo, mas aí, de tanto vocês baterem, uma hora vai acontecer. Mas aí vocês têm que ter a ciência de que é um produto único. Como a gente estava falando aqui, de criar um produto que seja só aquilo que vocês podem oferecer. Depois que vocês criarem esse produto, essa assinatura, chamem como vocês quiserem, vocês vão valer aquilo que vocês... os tickets que vocês vendem. Entender o show business, entender a história, ouvir música, se informar, fazer coletivo, se associar, é o jeito hoje em dia. Caso contrário, você vai ser mais um DJ de IP House. Exatamente. IP House hoje, amanhã, qualquer coisa. Future House. Bom, pessoal, quero agradecer a presença de vocês aqui, quero agradecer o pessoal que está na internet, quero agradecer imensamente aqui ao nosso querido Luca, que a gente batizou. A gente batiza a maioria dos alunos mesmo. Claro, a gente percebe que a pessoa tem vontade, está querendo aparecer e faz isso, faz aquilo, e chega com informação, agora é o selo, agora não sei o quê. Então, parabéns, Luca, continue nessa batalha. A gente espera que o seu ticket também aumente e que nós continuamos, possamos continuar sendo amigo, né? Exatamente. Nilson, obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Facundo, muito obrigado. Peço desculpas aí por esse atraso, mas foi muito melhor do que eu acho que a maioria do pessoal esperava, exatamente porque abriu o leque, não ficou só naquele lance e, sobretudo, falou a verdade, não é? Ficaria muito vago a gente fazer alguma coisa aqui que não, em nenhum momento vocês vão ter no site da BAN algo como, ó, é fácil, vem aí, que tá fácil, não é, não é. Tá bem difícil pra todo mundo e a gente não pode desistir, a gente tem que lutar sempre e aí, porra, agradecer demais aí a participação desses profissionais que vieram aqui dar uma luz aí pra muita gente. Nós também queremos agradecer aqui em nome de toda a equipe da BAN, ao staff da BAN TV, Rodrigo, Alex TB, Tiago Deluca, o nosso coordenador de curso aqui da BAN, as nossas queridas Carol, Carla, Camila, que cuidam do nosso marketing, que cuidam da nossa divulgação, a toda a nossa equipe de instrutores, agradecer também aí, claro, a audiência que nós tivemos nessa semana, que foi números muito bons e a gente tá botando pra quebrar com essa história de poder ter o plano B, como o nosso querido Facundo disse. Então, parabéns pra você que assistiu, vamos ter muito mais, a BAN TV dá uma pausa agora, volta na segunda semana, desculpa, na segunda quinzena de março, com a grade de programação refeita, novos programas, novos cenários, sempre levando a cultura adiante, a cultura da música, porque nós somos um centro de música eletrônica. Então, muito obrigado e até mais. Valeu. Aplausos